Senhoras e senhores, é um prazer receber as senhoras e as senhoras novamente no workshop do leilão número 1 de 2020, nosso próximo leilão de transmissão. E agradeço novamente a todos e a todas pela compreensão. Tivemos um problema técnico que já foi superado e temos agora mais de 180 pessoas aqui no Times e 130 pessoas acompanhando pelo YouTube. Vamos então, dando continuidade ao evento, passar ao painel de esclarecimentos do regulador. Para isso, eu convido o especialista em regulação da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, senhor Gabriel Costa, para realizar a sua apresentação. Boa tarde a todos, sou o Gabriel aqui da Superintendência de Concessões de Transmissão, Daniel. Eu deixei a apresentação já pré-gravada, Patrus. Eu não sei se vocês preferem subir aqui ou que eu suba por quê. A gente sobe aqui, Gabriel, sem problema. Tá ok, então. Até para otimizar o tempo, eu vou deixar passar a apresentação, que a gente vai depois direto aos esclarecimentos aí, talvez, né? Ok, perfeito. Boa tarde, meu nome é Gabriel Costa. Eu trabalho na Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações da Transmissão e Distribuição, aqui na NEO, e hoje vou fazer aqui a apresentação dos esclarecimentos sobre os lotes do Leilão de Transmissão 1-2020. A apresentação abordará, de forma geral, os principais tópicos, que geralmente são objeto de questionamentos ou proposições por parte dos interessados nos empreendimentos de transmissão licitados e também eventuais alterações realizadas para este leilão. Bom, iniciando aqui, a configuração básica é aquela que consta no item 1.1 de cada anexo técnico dos anexos 2-1 ao 2-11 do edital. A configuração básica de descriminação no edital, ela constitui-se na alternativa de referência e o desempenho mínimo a ser atingido qualquer solução proposta. A utilização de outra solução que não é de referência, ela fica condicionada à demonstração de que a mesma apresente desempenho elétrico é equivalente ou superior àquele proporcionado pela alternativa de referência. Todos os equipamentos devem ser especificados de forma a não comprometer ou limitar a operação das subestações, nem impor restrições operativas às demais instalações do sistema interligado. Ainda em configuração básica, nos casos em que o anexo do edital apresenta uma configuração a ser adotada para a locação dos equipamentos, ou seja, indicação de diagramas, parágrafo explicativo, de sequenciamento de vãos, a transmissora poderá propor solução alternativa, desde que apresente a indicativa técnica para aprovação do anel. Essas indicações visam indicar, nos casos em que há transmissoras com obras com comitantes ou outros anexos do mesmo edital que tenham obras também na mesma subestação, ou ainda prever espaços futuros para empreendimentos que estão sendo planejados. Há soluções alternativas que não seguirem a locação de equipamentos previstos no anexo, como indicado acima, que é possível apresentação de solução, e que impactem uma ou mais transmissoras deverão ter a anuência prévia de cada uma dessas antes de serem submetidas à aprovação do anel. Ou seja, é importante que a transmissora previamente compactue com as outras transmissoras a possibilidade de trocas de vãos entre elas e depois sim venha trazer isso para discussão no anel. Bom, agora vamos falar sobre o prazo para a celebração do contrato de compartilhamento de instalações, CCI, e também no contrato de conexão às instalações de transmissão, CCT. Quanto ao CCI, o contrato a ser estabelecido entre o concessionário e transmissoras, este prazo é de nove meses, conforme consta no contrato de concessão. Já para o CCT, o contrato a ser estabelecido entre a concessionária e os usuários, este prazo é de até três meses, conforme a regulamentação vigente e também disposto no contrato de concessão. O objetivo é assegurar a possibilidade de antecipação contratual. O atendimento aos prazos será monitorado após a assinatura do contrato de concessão pela ANEEL em âmbito da gestão contratual. Os modelos estão disponíveis no site da ANEEL, pelo link indicado abaixo, ou em Informações Técnicas, Regulação do Setor Elétrico, Transmissão. Agora vamos abordar algumas questões de antecipação prevista nos contratos de concessão. Antes de abordar a antecipação, vamos falar sobre a data de entrada de operação comercial, que ela custa na cláusula segunda do objeto. Essa é a data limite prevista no contrato para implantação e disponibilização das instalações em operação comercial para o CIM. Já a antecipação da data de entrada de operação comercial consta na cláusula sexta. Nessa cláusula, estão indicadas as condições sob as quais a transmissora está previamente autorizada a antecipar. Agora vamos entrar aqui em algumas condições previstas. A primeira subcláusula, ela se refere ao caso onde não há dependência de implantação de obras de outra transmissora ou usuários. Neste caso, a transmissora está previamente autorizada a antecipar, desde que a data seja igual ou posterior à data indicada pelo planejamento. A data indicada pelo planejamento, ela consta em subcláusula específica da cláusula sexta. Já a segunda subcláusula, ela trata dos casos onde há dependência de obras de outras transmissoras. Neste caso, a antecipação da entrada de operação comercial, ela está previamente autorizada, desde que a data seja igual ou posterior à data de necessidade do planejamento e a data estabelecida em CCI, a ser estabelecido entre as transmissoras. Continuando, a terceira subcláusula, ela se refere aos casos onde há dependência de obras de usuários ou múltiplos usuários. Neste caso, a transmissora está previamente autorizada a antecipar a entrada em operação comercial das instalações, desde que tal data seja igual ou posterior por usuário à data de necessidade do planejamento e a data estabelecida por qualquer usuário, conforme quinta subcláusula. Na quinta subcláusula, estão dispostas as datas indicadas pelos usuários em cada ponto de acesso e a data de entrada estabelecida em qualquer CCT. É importante também que seja estabelecido o CCT e indicada e compatibilizada as datas entre a transmissora e os usuários em cada ponto de acesso. Fora esses casos, antes da data de planejamento, a possibilidade deve ser solicitada a ANEL, ou seja, a ANEL analisará o caso específico e avaliará se, junto ao planejamento, se há o benefício esperado para o sistema. Tendo acessantes obras de outras transmissoras, é importante frisar que é necessário compatibilizar os contratos de CCI em CCT. O edital também prevê percentuais de RAP para entrada em operação de parte das instalações de transmissão. Isso está disposto nas subcláusulas que constam na cláusula sétima dos contratos de concessão. Também é importante destacar que o risco de antecipação é de responsabilidade exclusiva da transmissora. Agora vamos abordar aqui alguns aspectos relacionados aos seccionamentos de linhas de transmissão. Eles devem seguir os critérios e padrões de projeto e a construção da concessionária da linha a ser seccionada, caso não haja determinação distinta explícita no edital. É bom deixar claro que aqui estamos falando de uma linha do concessionário que será seccionada e serão criadas duas novas linhas de transmissão a partir da nova subestação que seccionou essas linhas. Então é importante que seja mantido a continuidade do serviço e, claro, mantendo também os critérios de projetos da linha original, que sejam observados os critérios de projetos da linha original. Em caso de insuficiência do espaço nas subestações terminais, para implementação da adequação ou substituição do sistema de proteção, poderá ser necessária a construção pela transmissora de uma casa de relés para reduzir o desligamento dos ativos. Ou seja, se houver alguma limitação das instalações existentes, para que seja possível a ampliação e a instalação da subestação seccionador e trechos de linha nas subestações terminais, a transmissora poderá ter que realizar obra-parte nessas localidades. A transmissora será responsável por adquirir os equipamentos necessários para as modificações das entradas de linha nas subestações terminais. Cabe à transmissora adquirir os equipamentos das subestações terminais que eventualmente venham a ser substituídos ou modificados. A instalação dos equipamentos para realizar a modificação das subestações terminais ficará a cargo da concessionária da LT seccionada. No caso, os equipamentos entregues deverão ser instalados pela transmissora concessionária do ativo existente. Caso sejam identificados os equilíbrios de tensão em razão dos seccionamentos superiores a 1,5%, deverá ser proposta e implantada pela transmissora solução de adequação da instalação. Quanto a sobressalentes, este é um ponto que é muito tratado também na solicitação de esclarecimentos. O que está indicado nos anexos é que deve ser previsto sobressalente para uma fase completa correspondente a um módulo de entrada de linha para cada LT seccionada e por subestação seccionadora, incluindo, sem se limitar a estes, polo de juntor, chave seccionadora, transformador de potencial, transformador de corrente e para raio. Claro, podem ter outros itens? Podem ter outros itens. No entanto, o edital tenta indicar e colocar aqueles que talvez tenham maior importância e maior relevância dentro da disponibilização. E, é claro, outros itens poderão ser tratados dentro dos contratos de compartilhamento de instalações a serem estabelecidos entre as transmissoras. Para reatores de linha a serem transferidos, os sobressalentes são apenas para o módulo de conexão. Outros são possíveis, como eu disse, de acordo com a negociação entre os agentes nos CCIs. Local de entrega na subestação seccionadora. Conexão de linhas de transmissão em subestações existentes. Vamos abordar aqui alguns pontos. A transmissora será responsável por todas as obras de infraestrutura de módulo geral necessárias para a instalação, manutenção e operação do módulo de entrada de linha. Se houver necessidade de terraplanagens, embritamentos, malha de terra, enfim, todas as obras necessárias, canaletas, cabeamentos, tudo o que envolva a instalação daquele módulo é de responsabilidade da transmissora. Ela é responsável também pelas adequações e ou substituições nos sistemas de medição, controle, proteção, supervisão e telecomunicação existentes, que sejam necessários para permitir a entrada da operação comercial do objeto contratado. As obras necessárias para a execução do objeto contratado não podem provocar restrições operativas às instalações existentes. A transmissora é responsável, caso seja necessário, a aquisição e desobstrução de terreno. Se houver necessidade de compra de terreno adicional, não é possível instalar a entrada de linha no vão atual. Ou, só há um pedaço do terreno e que será disponível. Preciso comprar o terreno? Sim, a responsabilidade pela implantação é da transmissora. A transmissora deverá observar os padrões da concessionária da subestação acessada. A chegada de nova linha de transmissão na subestação não deve inviabilizar as futuras expansões e futuros acessos na subestação. Isso é no caso onde é previsto algum tipo de caminhamento de linha que fique contigo à subestação e inviabilize futuras expansões. Ou, linhas que cruzem o sentido natural de conexão de novas instalações na subestação. Agora vamos abordar o tópico de novas subestações, aquisição de terreno e implantação. A área mínima especificada em cada contrato deverá ser adquirida, independentemente da tecnologia a ser utilizada pela transmissora. Isso, no caso, é um exemplo de subestações compactas que são propostas em detrimento de subestações aéreas convencionais. Neste caso, mesmo assim, a área mínima deve ser seguida, a área mínima especificada no edital. As justificativas para terrenos reduzidos já estão indicadas pelo planejamento em anexos, principalmente em áreas urbanas, atendimento em áreas urbanas onde se demandam mesmo soluções mais compactas. A construção da subestação deverá respeitar a disposição física que maximize o aproveitamento do terreno para as expansões futuras. Por vezes, já identificamos casos no passado de instalações que são apresentadas de imediato numa disposição dentro do terreno, não otimizado, ou um terreno adquirido apenas para cumprir a área mínima e, no entanto, sem o menor compromisso com as expansões futuras. Então, a transmissora deve observar essas possibilidades de expansões futuras no terreno que está sendo adquirido. A localização deverá seguir como referência as coordenadas dispostas no edital com a livre possibilidade de alteração dentro do raio indicado no edital. Dentro do raio, a transmissora possui liberdade para poder realocar a subestação como ela quiser e onde ela entenda ser mais viável, sem necessidade de pedir autorização ao anel. Caso a alteração da localização exceda o raio previsto, a transmissora deverá apresentar justificativa técnica para aprovação do anel. Neste caso, a transmissora fora do raio precisará apresentar justificativas e argumentações para que sejam analisadas pelo anel quanto à viabilidade, ou seja, haverá necessidade de aprovação. Continuando, o local escolhido deverá permitir a viabilização das expansões futuras, especialmente da chegada de novas linhas de transmissão. A área do terreno deverá comportar as expansões futuras previstas no edital, além das instalações a serem plantadas conforme o objeto do edital. Deverão ser realizadas todas as obras de infraestrutura, de modo geral, que viabilizem as instalações contratadas de imediato, ou seja, não é necessário fazer, claro, toda a infraestrutura para o terreno a ser adquirido. Deverá ser feita a infraestrutura para atender a viabilização daquelas instalações a serem contratadas de imediato. Aplicação de cabo para raio do tipo OPGW Em novas linhas de transmissão aéreas, pelo menos um cabo deve ser do tipo para raio. OPGW com, no mínimo, seis pares de fibra. Em linha de transmissão aérea existente a ser seccionada e que já possua OPGW. Deve ser instalado OPGW no novo trecho com confiabilidade e capacidade de transmissão de dados iguais ou superiores ao existente. Deve ser mantida pelo menos a capacidade da linha original nos novos trechos a serem criados a partir do seccionamento. Em LTA aérea existente a ser seccionada e que não possua OPGW. A transmissora deve dimensionar e implantar um arranjo de OPGW para um dos trechos de linha que surge entre o ponto de seccionamento e a subestação terminal da linha existente. A transmissora opta por fazer o trecho mais longo ou mais curto, mas que possibilite viabilizar a integração das novas instalações previstas através dessas instalações OPGW. Caso seja inviável, deve ser demonstrada a inviabilidade apresentada a solução alternativa e a anuência da proprietária da LT quanto à inviabilidade. Lotes com linha de transmissão subterrâneas Nos lados com linha de transmissão subterrâneas, como referência, não serão aceitas propostas de alternativas que contemplem no todo ou em parte substituição por linha de transmissão aéreas. Não é possível, pois não há equivalência técnica e econômica. Na fase de projeto básico, não aceitaremos propostas que venham a substituir a referência de linha subterrânea por linha de transmissão aérea. Agora algumas considerações nos lotes com fase de transição para a recepção das instalações existentes. Nos lotes 5 e 11, por se tratarem de lotes com instalações existentes e em operação comercial, os contratos de concessão prevêem fase de transição de até 12 meses para a recepção das instalações e manutenção da prestação de serviço público de transmissão. A transmissora poderá manter neste período o atual concessionário como prestador de serviço público e deverá considerar o valor da operação e manutenção que consta no edital, como remuneração pela prestação do serviço. A qualquer momento antes destes dois meses em que a transmissora concluir o processo de transição e assumir a operação e manutenção das instalações, ela estará livre do pagamento previsto no edital. No lote 11, deve ser considerado o ressarcimento para a atual concessionária em regime de designação, nas condições do edital. A transmissora deve considerar na sua proposta o pagamento desse ressarcimento nas condições previstas no contrato. Agora algumas informações de ordem geral. Na formulação da RAPTETO pela NEO, já são consideradas as especificidades identificadas com relação a aspectos socioambientais. Cabe ao proponente realizar visita e vistoria aos locais da construção das instalações de transmissão referentes ao lotes, para informações adicionais. É de responsabilidade da transmissora obter os dados adicionais aos disponibilizados no edital, que venham a ser necessários para a elaboração do projeto. A apresentação dos cronogramas após a celebração dos contratos deverá respeitar o formato padronizado contido no anexo 2. Continuando, a RAPTETO considera a amortização e depreciação do investimento inicial integralmente no período entre a data de entrada para ação comercial, prevista na cláudula 2, e o término do contrato de concessão, não cabendo indenização para os investimentos vinculados a essa RAPTETO após o término do contrato. Os relatórios e documentos subsidiam a elaboração dos anexos, cabendo avaliação de suas recomendações pela transmissora no desenvolvimento de seus projetos para implantação das instalações. Caso haja divergência entre os anexos do edital e os relatórios, prevalece a informação disponibilizada nos anexos. E por hora é isso. Obrigado. Agradeço ao Gabriel pela apresentação realizada. E para a apresentação técnica de esclarecimento sobre o edital, passo a palavra ao especialista em regulação da Secretaria Executiva de Leilões, Sr. André Luiz, da Tiburtino da Silva. Boa tarde a todos. Estamos ouvindo? Só um instante, nós vamos colocar aqui a apresentação. Vamos lá, Tiburtino. Estamos te ouvindo. Vamos falar sobre alguns aspectos relevantes deste leilão de transmissão. Inicialmente, peço desculpa a todos pelas condições técnicas. Nós estamos aprendendo ainda a fazer esses mega-eventos pelo time, né? E sempre aparece algum problema de rede. Então, sobre as condições, indo direto aos aspectos relevantes, sobre as condições de participação. Antes, eu gostaria de falar sobre a localização dos empreendimentos. Nós não vamos repassar aqui à tarde. A EPE já nos falou sobre isso de manhã, com belos vídeos, bastante detalhados. Além disso, nós temos um folder, que está disponível no site do leilão de transmissão, com localizações exatamente como está na tela. Nós temos também, inclusive, com coordenadas nos anexos técnicos, né? Produzidos pela FCT. São esses 11 lotes de tratados de mapa. Vamos, então, ao cronograma de eventos. Temos hoje o workshop. O próximo evento importante, vamos dizer assim, vai ser a publicação do aviso de convocação, quando o edital vai passar a ter uma validade para efeitos de participação na licitação. É a partir desse período, então, que estará disponível a abertura de pedidos de esclarecimento sobre o edital. Vai estar até o dia 27 de novembro e nós responderemos, então, antes do período de inscrição, para que a empresa possa participar já com suas dúvidas sanadas. Essa inscrição será ali nos dias 7 e 8 de dezembro, feita lá com a B3. Inicialmente preenchendo o formulário online, conforme veremos na tela seguinte, com as empresas que poderão participar. Depois, o próximo evento será a sessão do leilão, lá no dia 17 de dezembro, sobre o qual falaremos um pouco mais à frente, inclusive com uma apresentação da própria B3, falando sobre as medidas de segurança que serão tomadas. Depois da sessão do leilão, exclusivamente para os vencedores, nós receberemos a documentação de habilitação, que será analisada até o dia 10 de janeiro. Essa data é até, ela pode ser agendada, não precisa ser no dia 10, pode ser dia 9, 8, né, mediante combinação com a própria B3. Após análise da documentação de habilitação e publicação desse resultado pela comissão de licitação, haverá a homologação de educação que ocorre pela diretoria da ANEL, previsto ali para o dia 26 de fevereiro. Somente após isso, é que as empresas, já com a homologação e a educação, apresentarão suas garantias de fiel cumprimento para assinatura do contrato de concessão. Nessa ocasião, também apresentarão a documentação da sua sociedade de propósito específico, o SPE, caso sejam obrigados a constituir essas empresas, ou mesmo caso façam opção, ainda que não sejam obrigados. Então, as condições para a inscrição. Podem se inscrever para esse leilão? Empresas nacionais ou estrangeiras? Uma dúvida recorrente é se a empresa estrangeira tem que ter CNPJ. Nós já adiantamos que não é preciso, uma vez que a ideia é facilitar, ampliar a participação de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras. As estrangeiras poderão se inscrever, mas só necessitarão de um CNPJ, de uma constituição de uma empresa aqui no Brasil, quando forem efetivamente assinar o contrato, ou seja, naquela fase de apresentação e documentação da SPE. Uma outra questão que nos ocorre frequentemente é com relação ao FIP. É possível abrir um FIP e já participar do leilão? Sim, é possível, desde que esse FIP já esteja regulamentado pela CVM. Toda documentação já tem que estar disponível na época da inscrição para o leilão. Não pode ser depois. Ou seja, não se pode participar do leilão com o FIP em informação. Ele já tem que estar regulamentado. Já com relação aos consórcios, uma pergunta recorrente é se ele tem que ter CNPJ. Não, não é possível. Para participar de leilões da ANEL, basta apenas um termo de compromisso de constituição de consórcio. E nesse consórcio, poderá então ter empresas nacionais, estrangeiras, FIP. E aqui é onde pode entrar as entidades de presidência complementar, que não tem outra opção de participação a não ser em consórcio. O aporte da garantia de proposta, no valor de 1% do investimento estimado, ele já está listado em valores lá no edital. As formas de aporte dessa garantia são fiança bancária. Aqui é importante uma atenção, porque também é recorrente algumas empresas que querem aportar fiança não bancária, de outro tipo de agente. Não é aceita pela ANEL. As outras três opções são o seguro-garantia, títulos da dívida pública brasileira, e calção em dinheiro. Esse é um tipo de depósito feito na Caixa Econômica Federal, uma conta exclusiva para essa finalidade. Como disse antes, a inscrição será totalmente online, não é presencial, no site da ANEL. Porém, para finalizar a inscrição, é necessário o aporte da garantia, que ocorre junto à D3, que vai fazer a validação dessa garantia, e será depois aceita pela comissão de licitação. Com relação à sessão pública do leilão, nós teremos, a seguir da minha apresentação, uma explanação feita pelo representante da D3, o senhor Guilherme Peixoto, que falará um pouquinho dessas condições especiais, das estratégias de segurança, mas essa parte eu vou deixar para ele. Vamos falar um pouco mais da parte prática do leilão. Em princípio, como todos os nossos outros leilões, ele seguirá uma ordem direta, mas isso pode ter alteração. Ainda não está na minuta do edital, que foi encaminhada ao PCU, porém, nós deveremos implementar essa mudança para que possa haver alteração na ordem dos lotes, no intuito de otimizar o uso do espaço, exatamente visando a segurança, do pessoal presente. Os leilões são arrematados, caso nos envelopes não haja nenhuma proposta num alcance de 1,05, ou seja, 5% acima da melhor proposta, ele é encerrado ali no envelope. E, em havendo viva voz, todos os que tiveram nessa faixa serão chamados a dar o seu lance presencialmente. Logo após o leilão daquele lote especificamente, o vencedor será solicitado a assinar o termo de ratificação. Esse termo de ratificação poderá ser assinado ali, naquele momento, ou até o final do leilão. E o leilão do próximo lote, obviamente, ele só pode ser iniciado com o encerramento do lote anterior. Aí, vejam que não necessariamente o lote anterior é aquele com um número menor. Como eu disse, pode haver alteração. Além disso, poderemos estabelecer uma duração mínima de leilão para cada lote, de forma também a otimizar ali a circulação de pessoas. Haverá, previamente ao início da sessão do leilão, entre a finalização das inscrições e a sessão do leilão, a publicação de um comunicado relevante, divulgando essa ordem dos leilões, para que as empresas participantes possam se programar adequadamente. Após, então, a realização do leilão, haverá habilitação e homologação, como eu já tinha dito antes, somente dos vencedores, claro. E aqui temos uma inovação, uma novidade. Além das tradicionais duas vias em papel, a empresa poderá apresentar duas vias, preferencialmente pendrive, mas pode ter outra mídia eletrônica, com documentos integralmente digitais, desde que autenticados em cartório. Os documentos que serão recebidos serão de qualificação jurídica, técnica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira. A parte da certidão de inadimplência setorial é verificada pela própria ANEL. Então, após a análise dessa documentação, a Comissão Especial de Licitação publicará um resultado, aguardará eventuais manifestações dos interessados, após o que encaminhará para a diretoria providenciar a homologação e a licitação. Para a assinatura dos contratos, é necessária a apresentação e documentação da FTE, conforme o cronograma. Na ocasião, a empresa já poderá fazer sua solicitação de enquadramento no REID, como prioritário, além de obrigatoriamente apresentar o seu cronograma. Com relação à constituição da FTE, ela não é obrigatória, caso a empresa já seja uma concessionária de transmissão. Entretanto, se for uma empresa estrangeira ou consórcio, essa FTE é obrigatória. É possível, nesse leilão, a participação diretamente com uma FTE de transmissão, ainda que seja uma empresa que não possa comprovar o seu patrimônio líquido, isso porque ela pode fazer diretamente da sua controladora. Lembrando que não consta aqui, mas empresas que já são concessionárias de transmissão, elas não necessitam de comprovar a habilitação técnica, desde que tenham participado de leilões nos últimos três anos. Finalmente, o aporte da garantia de fiel comprimento, ele se dará junto à B3, da mesma forma e nos mesmos padrões e condições que a garantia de fiel comprimento. Na ocasião, a empresa vencedora precisa ressarcir os custos de participação no leilão, bem como aportar um valor referente à gestão da garantia de fiel comprimento. É sempre importante ressaltar as condições para a execução das garantias de fiel comprimento. Esse procedimento é relativamente novo, foi inserido em 2018 ou 2019. A partir de então, as empresas, antes de terem a execução de uma garantia de fiel comprimento, é feito um processo com devido direito de defesa, após o qual é aplicada uma multa e de talícia, porém, apenas para o final, a entrega do objeto. Isso porque, para os marcos intermediários, nós estamos considerando essa aplicação de multa apenas se arrapetetam por acima de 100 milhões de reais. Essas multas aplicadas na fase intermediária, elas são, eventualmente, postergadas para o final, para a entrega da operação comercial, porque elas podem ser, ou o atraso pode ser recuperado. A inexecução total, ou seja, a empresa não entregar o objeto, implica num valor de multa que pode ir de 5% até 10% do investimento, portanto, superando o valor da garantia de fiel comprimento, que é de, no máximo, 5%. Essa diferença de 5% a 10% será integralmente arcada pela concessionária. Essa é a nossa apresentação. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Agradeço ao Tiburtino pela apresentação realizada. Relembro a todos a importância de manter a disciplina de microfones, que todos mantenham seus microfones mudos durante as apresentações. E passo a palavra, então, para informar quanto às medidas sanitárias para a sessão pública do leilão ao superintendente de processos licitatórios da B3, senhor Guilherme Peixoto. Está com a palavra, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Então, está bom. Prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um ano que a gente tem essa parceria proveitosa. Esse ano um pouco diferente. Então, considerando que a apresentação do André já foi bem clara com relação aos procedimentos do leilão, não obstante estarmos à disposição para dúvidas futuras, eu farei uma apresentação breve das medidas sanitárias, das medidas de distanciamento que tornam o leilão presencial a ser realizado em dezembro seguro a todos. Ele demanda alguns ajustes daquilo que a maioria dos senhores conhecem. Vai ser um evento um pouco diferente. mas igualmente proveitoso e bem-sucedido, eu tenho certeza. Começando, apenas para conhecimento dos senhores, vocês já devem estar com a apresentação na tela. A B3 tem realizado leilões durante a pandemia. Já foram 11 realizados este ano. Eu acho que foi um alívio muito grande de todo o setor, de infraestrutura, a continuidade dos projetos que a gente considera que são importantíssimos para a retomada da economia no país. Então, de primeira hora, a B3 já buscou formas de manter a agenda. Então, foram leilões feitos durante a pandemia com distanciamento, com um pré-credenciamento obrigatório que mantém o controle das pessoas que adentram no espaço. A gente aumentou a nossa cobertura de transmissão. A gente fez uma mudança com relação à presença da imprensa. E a gente divulga comunicados relevantes projeto a projeto. Por quê? porque a pandemia ela muda muito os movimentos possíveis para as sessões e ela é muito dinâmica. Então, por exemplo, o leilão sendo realizado aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um enquadramento com relação ao distanciamento e eventos realizados em ambientes fechados. hoje a gente está na fase verde, o que permite que a gente receba 60% da nossa capacidade. Então, isso mudou ao longo do... isso mudou ao longo do... da pandemia. Então, é muito importante que a gente divulgue o comunicado mais próximo da realização do evento. E uma outra característica também que é um pouco diferente do que os senhores conhecem, que é a necessidade de ficarem todos sentados com vistas a manter o distanciamento adequado no nosso espaço. Vocês devem estar vendo também uma foto um pouco nova. Em outubro, a B3 inaugurou o novo espaço. É o espaço que vocês conheciam no leilão de 2018, visto que o leilão de 2019 não foi realizado na sede da B3, porque nós estávamos em obra. Hoje, temos essa área devolvida aqui à nossa sede e aos nossos clientes. Ela tem mais conforto, espaço, uma infraestrutura que permite que todos tenham mais facilidade para, enfim, poder conversar ou trazer os seus computadores, enfim, tanto para a comissão quanto para os proponentes, mais moderno, com segurança e tecnologia para receber a todos vocês. Com relação específica ao leilão da ANEL 01 de 2020, a gente está prevendo medidas que serão muito próximas das que eu vou apresentar aqui com, eventualmente, um ajuste ou outro que leve em consideração a realidade da presença de proponentes. Como vocês sabem, o número de proponentes é determinante para a nossa estratégia de realização dos eventos, por exemplo, ano passado tivemos leilões com aproximadamente 15 proponentes em determinado lote e isso faz com que a gente tenha que trabalhar a nossa capacidade com vistas ao distanciamento, então, alguns detalhes serão disponibilizados mais próximo da realização da sessão pública, contudo, sem prejuízo de vocês já estarem cientes das regras gerais desde já. Então, os aportes de garantias físicas serão realizados individualmente, devendo comparecer no ato o menor número possível de pessoas, então, receberemos um grupo, atenderemos aquele aporte, dispensaremos aquelas pessoas e atenderemos o próximo, sendo garantido aquele, digamos assim, aquele regime bancário, de que chegando no momento o atendimento está garantido, ainda que ele ocorra após o horário em decorrência dessas estratégias para que o evento seja realizado com segurança, o pré-credenciamento ele é obrigatório e ele estará limitando o número de pessoas por proponente, então, é muito importante que os senhores saibam que a entrada no ambiente do leilão estará conferida a um número limitado de pessoas que hoje nós estamos estabelecendo em três, sendo dois representantes credenciados e um operador da corretora, isso diz respeito a estar dentro do ambiente da B3, obviamente que se houver a necessidade de estarem pessoas de backup do lado de fora não há qualquer problema a B3 não tem qualquer ingerência porém o espaço físico de realização do leilão ele estará limitado a três pessoas eu vou voltar aqui a apresentação para vocês verem é aqui nessa região de frente para o púlpito onde estarão demarcados lugares específicos para operadores e representantes credenciados todos com devido distanciamento e local de assento tá bom um ponto que o Tiburtino já antecipou é a questão da ordem e potencialmente do horário então considerando a quantidade de proponentes e a potencialidade de demora de um evento de um lote para o outro é é muito provável mantendo-se todo o cenário de pandemia que a gente vive hoje que esses leilões ocorram em horários pré-determinados por exemplo leilão do lote 1 às 10 horas leilão do lote 2 às 10 e 20 leilão do lote 3 às 10 e 40 de forma que as pessoas possam chegar a B3 para a realização dos seus lotes é num horário mais próximo evitando assim aglomeração de pessoas de maneira desnecessária é com relação a eventual alteração de lotes na ordem dos lotes eles também serão realizados se possível e se necessário para que a gente faça o melhor aproveitamento da presença dos participantes que ficarão mais tempo e também com a possibilidade de dispensa daqueles participantes daqueles proponentes que não participem de outros lotes então o objetivo é que a gente vá sempre do número maior de pessoas presentes no espaço para o número menor assim otimizando também a presença das pessoas evitando ao máximo aglomeração e a necessidade de deslocamento por exemplo vou participar do lote 1 e do lote 5 se isso acontecer com um número elevado de pessoas a gente pode fazer que o lote 5 seja o lote seguinte ao lote 1 de forma a atender o maior número de pessoas assim trazendo segurança a todos a gente esclarece que as orientações específicas serão anunciadas pela ANEEL em comunicado relevante que nós pedimos encarecidamente que todos acompanhem em seu site é muito importante que no dia da sessão todos estejam embarcados das regras necessárias ao bom andamento do leilão que é um momento de grande apreensão de todos mas também um momento de grande sucesso desses projetos tão vencedores que são os projetos da linha de transmissão com isso eu agradeço é uma apresentação muito rápida para que a gente tenha tempo de responder dúvidas e assim eu devolvo a palavra ao André estando aqui inteiramente à disposição para dúvidas futuras agradeço então ao Guilherme Peixoto pela apresentação e eu gostaria de fazer um destaque senhoras e senhores que evidentemente que o foco do nosso workshop todos estão muito interessados nos aspectos regulatórios econômicos e financeiros mas é importante destacar que o leilão de transmissão vem a cada ano sendo consolidado como um grande evento setorial não apenas um leilão mas um evento uma oportunidade para os agentes do setor se encontrarem e se reunirem em um ambiente saudável e festivo este ano é claro que nós desejamos que ao chegar em dezembro se a situação estiver absolutamente equacionada iremos realizar o leilão com o caráter que ele regularmente tem mas a gente precisa se preparar para o pior esperando o melhor e portanto é importante que os senhores levem aos conhecimentos dos autos executivos das companhias dos senhores e das senhoras que haverá continuado a situação atual uma limitação da presença de pessoas ao público estritamente necessário a estar presente naquele ambiente portanto com limitação de representantes dos participantes e terceiros que não irão participar também terão limitação de entrada no ambiente do leilão é importante estar consciente disso e ficar atento aos comunicados relevantes reforço esperamos que até o dia 17 de dezembro toda essa situação que estamos vivendo tenha sido superada e que o leilão possa se dar da forma como tradicionalmente acontece mas precisamos nos preparar para uma situação adversa e daí a importância de tomar conhecimento disso e levar essa informação ao conhecimento dos autos executivos das companhias dos senhores e das senhoras dando continuidade então ao painel de esclarecimento do regulador passaremos então a fase de perguntas assim como foi feito antes a gente solicito que as perguntas serão respondidas tanto pela equipe da SCT quanto os presidentes de concessões de transmissão quanto da CEL as presidências de executivos de leilões quanto pela equipe da B3 conforme o caso peço que os participantes desejarem fazer alguma pergunta aqui pelo chat no time levantem a mão nós vamos chamar aqui pela ordem e vamos também responder as perguntas que estão devidamente anotadas que foram apresentadas na parte da manhã e também a tarde pelo WhatsApp gostaria de propor a seguinte metodologia eu acho que vai ficar mais dinâmico e a gente vai matando as questões numa ordem lógica e organizada vamos primeiro nos concentrar no lote 1 e responder as perguntas relativas ao lote 1 alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o lote 1? ninguém levantou a mão então eu proponho e chamo agora para Lauberto Moraes levantou a mão pois não Lauberto boa tarde durante a visita realizada na subestação de Trindade foi identificado que o disjuntor de interligação de barras que será ponto de conexão da linha Trindade Silvânia ele não possui disjuntor de pré-inserção trata-se de um disjuntor modelo GL317 onde não é possível a inserção do resistor de pré-inserção como em outros fabricantes sendo necessária então a substituição desse disjuntor existente isso não está previsto Lauberto seu áudio caiu ele mandou a gente a pergunta pelo chat Lauberto voltou? eu vou solicitar a colaboração do doutor Ivo Nazareno superintendente de concessões da transmissão e da equipe também da SCT para fazer os esclarecimentos necessários obrigado Patrus quem gostaria da equipe da SCT de responder essa pergunta Daniel levantou a mão por favor Daniel Ivo de fato não tem previsão para ajustes no disjuntor de interligação de barra na substituição terminal apenas as adequações forem necessárias para a entrada de linha para a implantação do modo de entrada de linha da nova linha de transmissão perdão eu vejo que há também uma manifestação pelo chat do colega Gabriel Barroso que informa que na parte da manhã encaminhou uma pergunta via whatsapp para o lote 1 vamos tentar localizar essas perguntas também para o lote 1 e vamos passar a respondê-las mas eu gostaria para dar maior dinamicidade se for possível que a pessoa que fez a pergunta assim como o Gabriel se identificou ou refaça a pergunta ou nos ajude a lembrar que a pergunta existe então por exemplo Gabriel a sua pergunta trata de qual tema o Gabriel está nos ouvindo está no chat patroos ótimo então o pessoal da SCT acho que é uma especificação sobre compensadores estáticos acho que a equipe da SCT pode auxiliar na resposta estamos lendo aqui a pergunta Daniel ou algum outro colega por favor pronto tem uma pergunta do lote 1 a respeito que a tabela 1.1.3 do anexo 2 traço 01 informa a necessidade de instalação de um cabo APGW entre a nova SC Silvânia e as estações terminais de Tumbiara em Bocação e Samambaia essa instalação deve ser obrigatoriamente em linha analisada ou haverá desligamentos programados para esse serviço são várias perguntas eu vou lendo uma a uma e vou logo respondendo a forma como se dará a obra se é com linha analisada ou linha desanalisada cabe exatamente a transmissora estabelecer em comum acordo com o ONS com o seu projeto e com as transmissoras que ela tiver envolvimento durante a obra afinal de contas esse empreendimento tem seccionamento de linhas de transmissão existentes aí na continuação ele pergunta quanto tempo seria para esses desligamentos segue a minha pergunta isso faz parte exatamente o tempo que será necessário para eventuais desligamentos para a realização dessas obras isso faz parte exatamente do escopo do empreendedor onde cabe a ele fazer esse planejamento entrando em contato com o ONS e com as outras empresas que vai ter envolvimento ao longo dessa obra haverá um prazo máximo para a execução desse serviço ou deve ser considerado período de construção conforme minuto do contrato de concessão ou seja 31 de 3 de 2025 o prazo ele é o mesmo para todas as para todas as obras tem o prazo para a entrada de operação contratual e tem ele tem a possibilidade de antecipações também estabelecidas em contrato mas o prazo para entrar em operação ele é único para o contrato de concessão a outra pergunta considera-se que o cabo deverá ter 12 fibras óticas conforme o procedimento de rede ou há necessidade de número maior tem o número de fibras óticas estabelecidas por procedimento de rede é o que ele deve cumprir não há necessidade de número maior especialmente nesse caso em que a linha não tem OPGW existente as duas linhas a serm seccionadas então ele não tem que atender um padrão já existente de OPGW basta ele atender os procedimentos de rede aí segue os trechos de seccionamento das linhas 500KV Samabai e Tubiara e LT500KV Samabai e Bocação para essa Silvânia serão executados em circuito duplo conforme indicado na figura 1.1.3 do anexo 2 situação 1 as torres deverão seguir algum padrão da transmissora concessionária das linhas ou devem ser projetadas as linhas ele deve projetar no caso das linhas seccionadas também lembrando que no anexo ele tem que atender a requisitos das transmissoras então a resposta é um misto ele tem um projeto dele mas o edital também prevê que ele deve entrar em contato com as transmissoras responsáveis pelas linhas a serem seccionadas para avaliar os critérios das empresas caso ele entender que tenha algum critério inadequado ou inviável ele pode entrar em contato com o anel se deve seguir o padrão da concessionária esta fornecerá os projetos contemplados já ensaiados da mesma forma ele deve entrar em contato com as transmissoras a transmissora será pelas linhas seccionadas para observar os critérios das empresas e caso para que ele possa atender a alguns desses critérios exatamente a concessionária deve fornecer o que ela tiver de informações terceira pergunta no trecho entre os pontos de seccionamento das linhas de 500KV Samambai Tubiara e LT500KV Samambai em Borcação para SS Vânia devem ser instalados dois cabos OPGW em cada trecho ou as fibras podem ser concentradas em somente um cabo e divididas em caixa de emenda em ponto adjacente ao seccionamento para seguirem para as substações terminais de Tumbiara em Borcação e Samambai são duas linhas a serem seccionadas nesse empreendimento que foi estabelecido no edital que deve ser implantado OPGW das duas substações terminais para a substação seccionadora que é a Sessilvânia então após o seccionamento esse trecho novo ele vai ser construído pode ser construído em torre circuito duplo porém serão duas linhas distintas uma saindo de Silvânia para Samambai outra indo para Intubiara assim como no outro seccionamento um indo para Samambai e outro indo para Emborcação cada trecho desse deverá ter o seu cabo OPGW a quarta pergunta o sistema plate das substações de Tumbiara e Emborcação não se encontra operacional porém já possui bobina de bloqueio instalada essas bobina de bloqueio deverão ser substituídas quando a instalação do sistema plate na nova Sessilvânia ou serão utilizadas e mantidas o escopo como referi envolve também a substituição do sistema plate por OPGW em todos os trechos existentes entre ambos os terminais de cada uma das linhas até a substação seccionadora que é Silvânia então faz parte do escopo a substituição do sistema plate pelo OPGW o fato dele hoje estar ou não operacional é um mero detalhe no aspecto para o edital a obrigação dele é fazer a substituição para o OPGW Daniel só um instantinho por gentileza só informar a todos que houve uma sugestão aqui no chat que eu estou acatando que eu estou entendendo que está funcionando bem essa dinâmica que nós passamos a adotar o Daniel vai procurar responder todas as perguntas que estão com ele inclusive da parte da manhã sobre o lote 1 e vocês todos fiquem atentos por gentileza caso ele não responda quando ele concluir as perguntas todas que estão com ele caso ainda tenha alguma pergunta que não tenha sido respondida ou alguma nova pergunta as pessoas levantam a mão e a gente passa a palavra para as pessoas eu vi que tem a mão levantada aqui vamos aguardar o Daniel concluir as perguntas e aí depois a gente passa a palavra para quem levantar a mão eu acho que assim vai fluir melhor do que a gente ficar tentando fazer com que a pessoa leia a pergunta etc então vamos vamos caminhar vamos seguir nesse fluxo parece que está funcionando bem continua Daniel tem outra pergunta aqui que é o sistema de alimentação CA e CC das cifrações terminais não se encontra no padrão dos novos procedimentos de rede do ONS conforme constatado em visita e nos relatórios R4 após projeto não havendo necessidade de ampliação dos mesmos poderá ser mantido o padrão atual ou deverá sofrer adequação para cumprir com os novos requisitos dos procedimentos de rede se for necessária adequação aos novos procedimentos de rede o custo será da concessionária atual ou da vencedora do lote aqui é importante frisar um aspecto que está no anexo 2 item 1.1 onde diz é responsável da transmissora todas as adequações que se fizerem necessárias no serviço auxiliar de corrente contínua e alternada das SES samambai tumbiara e borcação então aqui é importante frisar esse aspecto importante todas as adequações que se fizerem necessárias no serviço auxiliar de corrente contínua alternada então as três substações terminais são duas linhas saindo de samambai uma indo para tumbiara outra para emborcação que serão seccionadas na substação silvânia então essas substações terminais samambai tumbiara em borcação elas de fato já conhecimento está nos relatórios ele tem alguns aspectos já ultrapassados como os auxiliares e o que nós estabelecemos é que a empresa não é obrigada a refazer toda a substação cabe a ela fazer as adequações que se fizerem necessárias auxiliar de corrente contínua alternada que se fizerem necessárias para as modificações necessárias no sistema de proteção e teleproteção das linhas a serem seccionadas fiquem-se as adequações que se fizeram necessárias considerando a possibilidade de entregas parciais do lote 1 conforme abaixo seccionamento da ALT 500KV samambai em borcação C1 na excessivânia 10,08% da RAP ILT 500KV Silvânia mais Tindade mais Silvânia 76% ele sai colocando aqui os percentuais de cada linha e aí vai para a pergunta gostaria de confirmar se há necessidade da instalação do OPGW no referido seccionamento e na linha original seccionada para garantir a totalidade dos percentuais de receita sim a instalação do OPGW ele é parte do escopo do empreendimento então quando nós estabelecemos as condições para antecipação de cada parte do empreendimento está a linha a ser seccionada quando ela entrou em operação ela deve entrar em operação já com seu sistema de teleproteção adequado ou seja com o sistema OPGW isso é condição para a entrada em operação da linha com a percepção da receita correspondente mais uma outra aqui são duas perguntas é a mesma pergunta para as duas linhas a serem seccionadas então vou ler de uma vez só considerando a necessidade de reforço nas estruturas das linhas de transmissão existentes devido ao seccionamento decorrente da instalação de cabos OPGW a RAPTETO contempla essa demanda este certo entendimento aqui novamente eu vou frisar um trecho que esse é do anexo geral e tem 2.2.3 e tem D tem uma nota em que ela tem ela tem um aspecto que eu vou frisar que é o seguinte ele disse que a implantação do cabo para raio convencional e de maior capacidade caso seja necessário em função da implantação do OPGW é responsável da transmissora assim como também a implantação de reforço de torre de transmissão caso necessário então o anexo geral item 2 anexo 2 item 2.2.3 D tem a nota que já define isso que a eventuais reforço de torres são de responsável caso necessário são de responsável da transmissora e aí eu complemento também com o trecho do anexo 2 que é o anexo geral item 2.2.3 em que ele diz que sendo identificada a inviabilidade de implantação do OPGW poderá ser aceita pela nenhuma solução alternativa sob os critérios lá apresentados friso aí para essa pergunta o anexo geral item 2.2.3 ele já já prevê talvez a só a pessoa se atentua ao anexo específico e não ao anexo geral acho que tudo do lote 1 até agora obrigado se eu conseguir mapear aqui doutor patrônio pode falar uma sugestão da gente passar a palavra para ele o pessoa do anexo que ele levou a mão e a gente gostaria de fazer algumas complementações do ponto de vista do operador sobre os esclarecimentos que foram tecidos pelo especialista Daniel perfeitamente acho que a gente pode adotar esse método para todos os lotes ou seja a gente os especialistas respondem as perguntas que já chegaram a gente já tem uma relação aqui de 52 perguntas na parte da manhã já tem 27 agora na parte da tarde então já tem bastante perguntas eles vão respondendo as perguntas por lote o ALS faz os comentários na sequência caso tenha algum comentário a fazer e aí a gente abre a palavra para eventuais novas perguntas sobre aquele lote encerrado o lote a gente passa para o próximo e vamos assim até o final do dia Hélio com a palavra tudo bem pessoal em primeiro lugar o Daniel respondeu praticamente tudo mas tem alguns aspectos que a gente gostaria de ressaltar tem uma das perguntas que foi feita que eu não estou com o número dela aqui agora mas ela citou a questão da implementação da solução e a consideração dos desligamentos que iriam ocorrer durante a efetivação final do empreendimento não há como a gente nessa altura do campeonato eu sei que ele está querendo minimizar os riscos do empreendimento dele mas a condição que o sistema vai se apresentar no momento em que ele estiver pronto para entrar em operação ela pode variar muito não há como você antecipar o que vai acontecer em termos de liberação ou tempo que você vai gastar se você vai ser autorizado a fazer aquele sexoamento naquele momento ou não é uma coisa que vai ser discutida casa a casa quando chega a hora dentro dos procedimentos que o INS costuma utilizar então não é uma coisa que a gente possa antecipar de pronto o que vai acontecer a outra questão foi um levantamento a respeito dos RPIs quando você normalmente a gente determina a necessidade do RPI durante a execução do projeto básico mas se o R já determinou que aquilo é necessário que você precisa fazer adaptação no disjuntor se isso não for feito você pode vir a criar uma restrição de operação então certamente o disjuntor que está lá se não dispuser e é necessário ou essa necessidade já foi determinada nos estudos de planejamento a ponto de ter sido levantada antes de iniciar o projeto básico é porque o equipamento vai ter que ser de fato substituído quanto a questão de ter sido levado em conta na RAPI ou não isso é uma questão que apenas o a NEO pode responder seriam essas as questões que eu teria para colocar por enquanto tem mais uma pergunta aqui que eu identifiquei agradeço ao El que ele acabou me dando aqui um respirozinho para me dar uma olhada nas demais é a pergunta é o seguinte o R4 indica que a LT500KV Samambá em borcação não tem OPGW e o Opalat está sem condição de funcionamento devido a incompatibilidade de frequência a instalação do OPGW é parte da obra referente ao leilão atual e compor ao sistema principal questionando se a filosofia do segundo meio de comunicação deverá ser definida pela transmissora vencedora do lote essa eu peço até ajuda aí ao El quiser que eu repita por favor pode repetir o R4 indica que a LT500KV Samambá a emborcação não tem OPGW e o Opalat está sem condição de funcionamento devido a incompatibilidade de frequências a instalação do OPGW é parte da obra referente ao leilão atual e compor ao sistema principal questiona-se a filosofia do segundo meio de comunicação deverá ser definida pela transmissora vencedora do lote você pode me indicar qual é o número da pergunta naquela lista que você tinha enviado por favor acho que ele está com o número 2 mas eu acho que essa é o número 2 da tarde então não sei bom eu passaria a pergunta aqui para o pessoal de linhas Daniel você poderia enquanto isso eu vou dar uma continuidade aqui que é o mesmo grupo o mesmo conjunto de perguntas eu vou ler aqui uma outra Daniel só uma informação as perguntas da tarde eu não sei se elas já foram passadas ao ONS da manhã com certeza mas é da tarde eu não sei não da tarde não vou dar um procedimento aqui o R4 indica a necessidade instalar para todas as SES das pontas remotas de LT seccionadas um SDH modelo STM traz 4 é obrigatório que a transmissora vencedora do lote atenda a esse padrão imposto pela transmissora da concessão da LT existente aqui eu respondo da mesma forma que eu venho respondendo as anteriores por vezes o relatório R4 ele estabelece algumas condições e a empresa ela deve avaliar parte dessas condições nós trazemos para os anexos técnicos dando a isso um critério de vinculação ao edital e alguns critérios que são trazidos ao R4 nós não incorporamos aos anexos porque ficando nesse caso a empresa deve avaliar quais aquelas adequações são efetivamente necessárias para a implantação que é como eu disse anteriormente o anexo 2-01 ele define o que é responsabilidade transmissora para as adequações que fizerem necessárias então por exemplo no R4 está estabelecendo até um modelo isso é a transmissora deve avaliar e se for o caso apresentar o questionamento a respeito porque ela deve avaliar quais são as adequações efetivamente necessárias para a implantação da obra no caso dos sexinamentos relatório R4 item 2.1.2 no último parágrafo indica uma área futura de até mil metros quadrados enquanto 4.1 do anexo 2-01 indica uma área mínima de 407.500 metros quadrados entende-se que nesse caso prevalece o indicado do anexo 2-01 favor confirmar entendimento da mesma forma como eu disse anteriormente os relatórios eles trazem alguns aspectos que nós incorporamos aos anexos e o anexo ele tem uma tem uma determinação quando no item que nós citamos os demais relatórios em que eventuais divergências entre o anexo e os relatórios prevalece o anexo exatamente porque no anexo a gente dá são dadas algumas determinações vinculantes para os empreendedores cumprirem então o relatório R4 trazia uma previsão de uma área de até mil metros quadrados mas o anexo ele estabelece que a área mínima a ser adquirida é de 507.500 metros quadrados e é isso que o empreendedor deve seguir então prevalece o exposto no anexo no anexo 2-01 em detrimento da divergência com os relatórios e a outra R4 item 2.2.9.1.3 do relatório R4 tem indicado que as teleproteções das TLT na SS Mambaia são realizadas através de recursos compartilhados com fundos e celeo a transmissora vencedora do lote poderá manter este meio compartilhado como segundo meio além do OPGW a ser instalado dispensando sem a instalação de outro meio então aqui novamente eu vou afrisar a empresa ela deve observar os requisitos descritos no anexo adicionalmente as normas e padrões técnicas da concessionária responsável por cada linha de transmissão lembrando que ela deve fazer isso de modo a implementar as obras sem acarretar limitações nas condições operativas de cada linha de transmissão seccionada sem acarretar limitações no sistema de proteção telecomunicação e teleproteção então todas as adequações que fizeram necessárias de modo a cumprir as atuais condições das linhas que estão sendo seccionadas no caso dessas linhas com a implantação do novo sistema de telecomunicações e teleproteção através do sistema de fibra ótica através de OPGW então a empresa é responsável pelo projeto seguindo o anexo seguindo os procedimentos de rede também é condição do edital que ela deve observar normas e padrões técnicas da concessionária responsável por cada linha de transmissão seccionada isso eu concluo aqui as perguntas do lote 1 Daniel tem três pessoas com a mão levantada pela ordem de Rceu Paulo Oliveira e Davi Nascimento eu pergunto se são questões relativas ao lote 1 Patrôs boa tarde boa tarde boa tarde a todos obrigado é relativo exclusivamente ao lote 1 existem questões que são relacionadas ao anexo técnico geral então quando a gente e vocês adotaram muito bem essa ideia de falar por lote nós não podemos perder a oportunidade de ao final ter alguma fala relacionada a alguns itens que são gerais a todos os lotes senão a gente vai perder a oportunidade fica lote 1 lote 2 e eu tenho algumas questões que são relacionadas ao escopo geral essa é a primeira e a segunda uma preocupação relacionada ao tempo a celeridade ficou garantida com esse modelo eu estou de acordo mas a gente está no lote 1 de 11 né então da minha parte eu não tenho problema eu vou continuar aqui o tempo necessário mas é apenas para avaliação aí da comissão organizadora muito obrigado obrigado Dirceu por parte da comissão também vamos ficar aqui o tempo necessário passo a palavra então ao Paulo Oliveira identifique Paulo e pode fazer sua questão sobre o lote 1 boa tarde boa tarde a todos Paulo Érico aqui do Ministério de Minas e Energia eu notei aí uma indagação que foi feita com relação ao lote 1 que eu tenho a impressão que vocês assim não chegaram a notar é com relação às transposições essas duas linhas Salambai Emborcação e Salambai Itumbiara tem em torno de 300 km que elas possuem quatro pontos de transposição e o primeiro ponto fica entre a entre a situação de Salambai e o seccionamento para Silvânia e os outros os três ficariam separados então como houve uma pergunta tem a impressão que vocês com a confusão toda talvez não tenham percebido eu acho uma pergunta importante como ficaram essas transposições em termos em função do seccionamento porque a linha ficaria dividida e evidentemente haveria um desequilíbrio nas fases e é um prazer ver o Hélio tudo bem com você há quanto tempo não te vejo Paulo posso responder aqui a você a apresentação do Gabriel inclusive já citou esse aspecto das transposições nesse caso das linhas do lote 1 o seccionamento não é exatamente um trecho longo ele acrescenta pouco nas linhas mas caso tenha eventual alteração na questão do equilíbrio de tensão como foi descrito na apresentação caso sejam identificados equilíbrios de tensão em razão de seccionamento superiores ao IMEI-KV deverá ser proposta implementada pela transmissora solução de adequação da instalação então essa previsão já existe aí Paulo apesar do que como disse obrigado Daniel vou passar a palavra então ao Davi Nascimento bom boa tarde a todos eu sou Davi sou gerente da área de proteção e controle do INS para responder as questões sobre teleproteção foi levantada uma questão sobre o segundo meio de teleproteção em razão da incompatibilidade do OPLAT o que a gente o que a gente coloca sempre é que os meios de 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 proteção eles devem ser independentes né e devem estar atendendo os requisitos do procedimento de rede e do edital e se se o se a transmissora apresentar uma solução é diferente como a Anel já colocou bem né no início dessa tarde colocar uma solução que seja igual ou superior a solução que está no edital o INS vai analisar isso no âmbito do projeto básico e vai e vai fazer essa avaliação quanto ao quanto ao compartilhamento de equipamentos de teleproteção acho que foi uma outra questão é o requisito ele estabelece a independência entre as proteções principal e alternada tá então qualquer proposição né da transmissora no sentido de compartilhamento de equipamento a gente vai avaliar no âmbito do projeto básico mas o requisito básico né é a independência entre a proteção principal e a alternada tá então pode haver compartilhamento mas isso tem que ser o nível de compartilhamento quer dizer a proposta que o que a transmissora vai utilizar vai ser analisada em detalhe no âmbito do projeto básico tá obrigado davi dando continuidade sem prejuízo que havendo tempo a gente retome a conversa sobre o lote 1 vamos passar então aos esclarecimentos e as perguntas sobre o lote 2 eu passo então a palavra à equipe da sct para que possa fazer as respostas das perguntas que nós já recebemos quem tiver interesse em fazer uma pergunta sobre o lote 2 caso ela não seja respondida por favor levante a mão que nós vamos chamando aqui na ordem patruz eu fico aqui a discussão também para responder as perguntas do lote 2 por favor tem alguma pergunta no chat já enviada nas das indagações da manhã que você já queira responder por favor tá tem um aqui do lote 2 que é parece que eu vou pedir a sua contribuição inclusive são duas perguntas a primeira como não por que não há unidade reserva para o reator de barras como ficará a condição do agente concessionário para manutenções e avarias possíveis considerando que outros concessionários possuem benefício da unidade reserva se a transmissora instalar a fase reserva com fiabilidade haverá rápido adicional caso não será compartilhada a fase reserva existente para atender sim nesse caso desse empreendimento não tem previsão de reator de unidade reserva para esse reator de barra conforme estabelecido pelo planejamento enquanto as outras perguntas que ele apresenta se a transmissora se a transmissora instalar a fase reserva se haverá rápido adicional não haverá rápido adicional e caso não há rápido adicional se pode haver compartilhamento com fase reserva existente sim pode haver compartilhamento com fase reserva existente de mesma potência pergunta 2 será necessária será necessária a instalação de proteção de barras nos B's se caso positivo necessário divulgar as informações sobre a proteção de barras existentes se a RAPTET contempla o respectivo investimento daqui da mesma forma como eu falei no lote anterior as perguntas agora vão começando a ter algum aspecto de repetição é uma linha nova que vai se conectar na subestação Teixeira de Freitas em 230 vindo de Medeiros Neto esse é uma parte do empreendimento o empreendimento é maior do que isso e para essa conexão dessa linha na subestação Teixeira de Freitas novamente ele tem que fazer as adequações necessárias para a conexão da linha na subestação em 230 KV e a RAPT ela contempla essas adequações que foram necessárias opa eu estava com meu microfone desligado aqui muito obrigado Daniel acho que essas foram as perguntas que nós recebemos na parte da manhã eu identifiquei aqui Daniel no documento que está disponível no nosso time a pergunta atualmente numerada como 24 da parte da tarde agradeço Patrícia estou olhando para ela agora a pergunta é a seguinte para o lote 2 seria possível a instalação de duas máquinas de compensadores síncronos para atender a demanda de potência necessária ao invés de uma única máquina aqui vem eu peço aí um pouco a ajuda do Ivo e do Onies mas a situação a gente estava com essa opção de passar para o Tarciso mas eu eu acho que a gente pode esclarecer eu queria ver se eu estou no meio de um leilão aqui cara eu posso esclarecer esse caso eu acho que o Soelio do Inés tá no edital no anexo específico se fala simplesmente em uma compensação um compensador síncrono menos 180 e mais 300 megavar tá essa é a alternativa de referência tá evidentemente é sempre facultado a quem a quem propõe fazer um propõe uma alternativa a referência que seja igual com desempenho igual melhor tá então é possível sim mas vai ser analisado e ele vai ter que demonstrar que o que ele está propondo é melhor do que o que está na alternativa de referência do edital que nesse caso é apenas uma unidade de menos 180 e mais 300 e existe uma outra questão também associada ao síncrono que ele cita tem um texto no anexo geral que fala é uma questão da WEG se eu não me engano tá que ela ela fala sobre a necessidade de coordenação entre os controles desses dois síncronos tá certo então o controle deve ser capaz evidentemente de controlar as duas unidades ou as N unidades de forma adequada sem prejudicar o desempenho do sistema a origem desse requisito técnico vem porque já aconteceu em leilões anteriores de uma mesma subestação em dois lotes diferentes você tem um síncrono em cada um e a gente ficar preocupado com a capacidade de coordenação do controle dessas duas unidades daí vem esse requisito mas esse requisito é plenamente geral e ele é válido sempre e continua sendo válido então em resumo é possível sim propor alguma coisa diferente só que vai ter que demonstrar que é melhor do que a alternativa de referência Obrigado Daniel e Hélio dando sequência aqui a nossa dinâmica eu vou passar a palavra pela ordem para Thaís e para o Gustavo Barra informando que no chat foi que houve uma pergunta sobre o fio elevado que seria para o lote 2 como esse lote não foi identificado na pergunta é a pergunta 18 gente como ele não foi identificado que era para o lote 2 vamos deixar para o final após ouvir a Thaís e o Gustavo Thaís você está com a palavra Olá a todos boa tarde eu sou a Thaís da CETEP a primeira pergunta nossa no relatório R2 do lote 2 foram verificadas tensões superiores a 550 KV até 580 ao longo das LTs que compõem este lote em alguns cenários de carregamento esses valores inclusive constavam no texto anterior do edital gostaríamos de saber porque esses valores de tensões máximas operativas de 570 e de 580 KV para cálculo da coordenação de isolamento em 60 Hz foram suprimidas do anexo 202 e com isso se foi constatado algum equívoco por parte do R2 eu acho só tentando esclarecer essa questão técnica eu não acho que tenha havido equívoco por parte do R a questão básica é o seguinte todo empreendimento com esse tipo de linha que tem seu elevado e comprimento elevado ele tende a apresentar um perfil de tensão em regime permanente que ele se eleva ao longo da linha ou seja se você mantém 550 KV por exemplo nas extremidades numa linha de 500 KV no centro da linha quando ela é muito extensa você vai ter tensões de 560 a 570 então a coordenação de isolamento das linhas deve levar isso em consideração e no projeto básico a gente exige que digamos o regime permanente avalie inclusive condições de baixo carregamento na linha baixo da ordem de 20 15% e verificar como a tensão em regime ela se comporta ao longo dos trechos de linha ou seja tem que fazer um load flow e fazer seccionamento na linha e acompanhar o que está acontecendo então o que acontece é que esse tipo de linha quando é comprida ela leva a necessidade de fazer o isolamento a 60 Hz que é maior do que o padrão que é a tensão nominal de 550 então é um requisito normal isso tem aparecido e é cobrado no projeto básico então a partir daí eu deixo toda a parte regulatória com o Daniel para detalhar melhor isso aí esse trecho ele está ele está ele está está sendo colocado sim no edital na publicação definitiva do leilão já foi ele já foi esse assunto já foi parte da consulta pública e ele está sendo inserido sim eu não lembro agora o nome da pessoa que perguntou mas sua observação é pertinente é isso mesmo a gente vai incluir conforme o Hélio também ressaltou da importância perfeito Daniel obrigado pela pergunta Thais vamos passar a palavra então ao Gustavo Barra boa tarde a todos aqui é Gustavo Barra da empresa Tabocas a minha pergunta seria sobre o CIL elevado referente ao lote 2 gostaria de saber quais seriam as punições impostas pela ANEL no caso de não atendimento desse CIL elevado previsto no edital da ANEL haja visto que é sabido que existem empresas atualmente implantando projetos leiloados no certame de dezembro de 2017 que notoriamente desconsideraram as exigências de CIL elevado especificadas no edital da época só para observar essa foi a pergunta agora está numerada parece que foi uma renumeração é a pergunta 18 agora da parte da tarde aliás da manhã perdão pergunta 18 no nosso documento lá no time Patrus eu me proponho a responder essa Gustavo a gente na discussão da aprovação do projeto básico desses projetos de 2018 fizemos uma observação que o INS deveria nos informar quando dos testes pré-operacionais do sistema o atendimento ao requisito do edital o atendimento do requisito ao edital é obrigatório nós de fato desconhecemos o descumprimento da cláusula contratual obrigatória do contrato de concessão a disposição de serviço contratada pela ANEL ela é compulsória e é de disponibilidade de capacidade de transmissão então haverá necessidade de uma rediscussão comercial caso não atendido o parâmetro agora a gente desconhece essa informação que você está comentando de descumprimento de parâmetro obrigatório de contratos previamente celebrados e não há uma penalidade em si estabelecida para essa situação o que há é um pagamento de uma receita por um serviço que não vai poder ser prestado da forma como foi contratada e uma necessidade de uma rediscussão pós implantação daquilo que foi efetivamente implantado então é uma situação inédita ela não aconteceu até hoje dentro diante das centenas de contratos que nós temos de não entrega de capacidade de transmissão e caso aconteça nós vamos ter que avaliar se o usuário não está sendo chamado a custear um serviço que não foi entregue na sua finalidade na sua capacidade mas de novo eu ressalto que não é de nosso conhecimento que houve descumprimento dos contratos até esse momento obrigado Ivo obrigado pela pergunta Gustavo vou solicitar a gentileza de que a Thais e o Gustavo abaixem a mão para a gente não confundir com as próximas perguntas agradeço e respondido então a pergunta sobre o fio elevado vamos passar para o lote e não havendo nenhum outro interessado sobre o lote 2 vamos passar para o lote 3 Patrúcio pois não Daniel eu identifiquei uma última pergunta do lote 2 pois não Daniel a pergunta é um pouco longa vou até resumir ele pergunta a respeito do posicionamento do compensador síncrono lá de Medeiros Neto e em função de uma condição estabelecida no edital que é da conexão de cada banco de reator de barra em conjunto com uma linha de transmissão que de forma a permitir que cada linha de transmissão seja realizada em conjunto com o reator de barra e ele ressalta que isso gera uma dificuldade para a alocação do compensador síncrono aí o que eu tenho a responder é que essa condição de implantação de um reator de barra associada a uma linha para a energização é uma condição de planejamento estabelecida pelo planejamento nós estamos dando cabimento à condição trazida como necessária pelo planejamento e as adequações o posicionamento de o arranjo em si ele como está definido no anexo ele tem possibilidade de apresentar soluções alternativas desde que ele mantenha a confiabilidade e a a condição de pelo menos a condição mínima de operação então é isso obrigado Daniel acho que concluído o lote 2 vamos passar para o lote 3 eu numa busca aqui das nossas perguntas recebidas na parte da manhã e da tarde não localizei nenhuma pergunta relativa ao lote 3 então eu questiono aos presentes e observo que somos 179 pessoas só aqui no time fora o pessoal que eventualmente esteja acompanhando pelo youtube se tem alguma questão relativa ao lote 3 não havendo solicita opa Thaís pois não Thaís olá novamente bom sobre o lote 3 tendo em vista que as emenas ocupam um espaço maior do que os cabos a gente sabe que há necessidade de pontos de alargamento no túnel para fazer essas montagens considerando que se trata de um túnel existente e aproximadamente a cada 600 metros existem alargamentos no túnel para execução das emendas e esses kits de emenda eles possuem alguns valores bem expressivos a Nel considerou essas condições na composição da RAP com a palavra SCT algum colega da SCT gostaria de responder pergunta por favor a gente utiliza todas as informações de referência que constam no edital para a confecção e também pedimos também cotações junto com as fabricantes como referência para esses equipamentos e claro sendo necessário para viabilizar a implantação das instalações atendendo seus procedimentos de rede e o que consta no edital a empresa ela tem que encontrar a solução adequada para fazer a viabilização das obras cabe ela avaliar se a RAP teto comporta o que está sendo proposto dentro da modelagem que a Nel está colocando se a RAP de referência da empresa ficar acima vamos voltar a prancheta obrigado pelo esclarecimento Gabriel obrigado e obrigado pela pergunta Thaís passamos então agora para o lote 4 na busca do nosso documento eu reparei aqui a existência de diversas perguntas sobre o lote 4 buscando tanto o lote 4 quanto o lote 04 então passo a palavra a FCT para o esclarecimento aqui a Tatiana da FCT eu vou começar pelo que eu identifiquei aqui no nosso documento então aqui especificamente do lote 4 referente TLT charqueadas FRIUR 69KB entendemos que não será necessário nenhum fornecimento na SE Gerônimo por favor confirmar esse entendimento bom o que a gente preza é que para qualquer objeto do nosso contrato que todas as alterações necessárias para o funcionamento dessa linha tem que ser feita então assim se houver alguma atuação de proteção na na subestação da UTE São Gerônimo algo que tenha que ser feito para que funcione a LT charqueadas 3 triunfo então deverá ser considerado sim nesse momento não é possível afirmar que não tem nenhum fornecimento tem que ter em mente que o que deve ser feito é prezar pelo funcionamento adequado do reencabeçamento dessa linha que está sendo feita a próxima questão é bom aí ele pergunta caso o entendimento anterior seja equivocado por favor informar os itens a serem fornecidos não há como assim delimitar a quantidade de itens que podem ser fornecidos ou adequações me veio a cabeça que foi proteção por exemplo então realmente nesse reencabeçamento de linha o que for necessário para o funcionamento desse reencabeçamento deverá ser considerado em linhas subterrâneas porque no lote 4 a gente tem dois seccionamentos de linha que são subterrâneas e uma linha subterrânea que é a Porto Alegre 1 e Porto Alegre 9 aí ele pergunta se em linha subterrânea se será necessário fornecimento de cabo reserva bom não faz parte do escopo fornecimento do cabo reserva então não é o caso o que não se estivesse estaria contemplado no anexo e não está deixa eu ver o outro quais são os meios de comunicação existentes na SE Santa Cruz barra charqueadas e cidade industrial bom aqui a gente a gente tem os documentos R4 que eles são a gente utiliza como subsídio para levar muitas informações para dentro do anexo técnico se essas informações detalhadas elas não foram e são necessários para o empreendedor fazer a sua proposta então a gente entende que ele tem que buscar essas informações fazendo as visitas técnicas em campo consultando as concessionárias das instalações existentes foi aberto acho que acredito em setembro essa opção dando os contatos então trata-se de responsabilidade dos interessados buscarem essa informação vou seguir aqui tem uma outra aqui que contempla o lote 4 e 6 e eu vou pedir o auxílio do ONS a questão é seccionamento de linhas de 69 138 e 230 entendemos que o esquema de teleproteção existente das linhas da CEGT a serem seccionadas constituirão o segundo meio físico para a teleproteção associada à proteção alternada explicitado no submódulo 2.6 dos procedimentos de rede do ONS dessa forma o escopo de fornecimento ficará limitado a somente mais um meio físico a ser destinado à proteção principal eu acho que talvez o Davi possa me ajudar no ONS Davi do Nascimentos Davi pode me ajudar sim tá sendo bom o que o que o requisito estabelece são dois meios independentes da teleproteção e o que a gente coloca para a transmissora que se ele conseguir utilizar fazer uso do meio existente tudo bem desde que ele atenda os requisitos estabelecidos seja no procedimento de rede seja no edital o importante é que você tenha os dois meios de comunicação para a teleproteção independentes para cada proteção principal e alternada ok Davi obrigada eu vou continuar aqui no lote 4 tem mais uma questão que é SE Charqueadas 3 e SE Cidade Industrial e Santa Cruz possuirão possuirão linhas de 230 mil e alternistas LTA e LTS apresentando dificuldades na utilização de geopilate como segundo meio para a teleproteção será aceito sistemas que não sejam óticos por exemplo rádio e etc grafo Marcelo e TAC eu não falei correto me desculpe eu também posso auxiliar só para deixar claro é que quando ele falou uma linha mista aqui no lote 4 a gente não tem linha a gente tem linhas aéreas ou linhas subterrâneas a gente não tem linhas que são parte aérea e parte subterrânea então é só para deixar isso claro e aí eu vou deixar com o Davi que realmente se respeitar os procedimentos de rede tudo bem a gente tem aceitado sim não tem problema utilizar uma solução como rádio por exemplo microondas o que a gente não tem aceitado e isso está descrito lá no edital no anexo geral anexo técnico geral são os links comerciais os meios de comunicação comerciais bom então vou continuar que ainda tem mais aqui deixa eu ver de quem é quem foi essa pergunta da Gisele e da Kim para fim de recebimento de RAP da SES Arquadas 3 há possibilidade de ser feita a entrada em operação do setor de 230 KV independente do setor de 69 levando em consideração a entrada em operação da LT Guaíba 3 Arquadas 3 C1 e ao menos um dos seccionamentos bom aqui a Gisele estudou aqui a minuta de contrato vou até abri-la para me auxiliar aqui o que acontece é que a gente de acordo com com o R1 a gente considerou algumas opções de entrada em operação parcial em antecipação lembrando que essa condição é sempre no caso de antecipação então há quatro possibilidades de linhas independentes aí de 230 entrarem isoladamente em operação comercial e haverá possibilidade de RAP de recebimento de RAP ou entra essa linha o Aiba 3 Arquadas ou pelo menos um dos seccionamentos junto com a substação o 230 69 somada a pelo menos um usuário então a resposta direta é não foi contemplada essa possibilidade Gisele que você considerou a gente pode levar ao planejamento na EPE para ver se tem ganho sistêmico em seccionar uma linha e fazer essa linha Guaíba 3 Arquadas 3 e isso tem algum ganho sistêmico para que a gente possa considerar isso para fim de antecipação mas no contrato hoje essa possibilidade não existe é somente uma dessa ou essa linha de 230 ou um dos seccionamentos somado à a substação mais pelo menos um usuário lembrando que ali a gente tem mais de um usuário então tem diversas possibilidades no contrato de recebimento de rato então acho que dessa parte é isso se a EPE quiser contribuir sobre a possibilidade se já vislumbrar alguma solução a gente pode levar ao contrato sim essa opção eu vou se a EPE não quiser falar agora eu posso dar continuidade Oi Tassiane tudo bom Oi Rodrigo aqui da EPE tudo bem tudo bom realmente não foi avaliado esse escalonamento das obras ali por 230 mas está bem factível o que está no contrato está de acordo com a realidade ali da região e até tirar dúvida em relação a talvez um possível mal entendimento de considerar uma linha mista informar que a linha hoje chega em charqueadas como dois circuitos simples aéreo e ao seccionar na charqueada as três está até informado lá no edital que existe a desativação do trecho entre o ponto de seccionamento até a charqueada as três então um trecho do circuito duplo ali que vai ser subterrâneo ele vai ser uma ligação direta entre as charqueadas e as charqueadas três no circuito totalmente novo então era mais para tirar essa dúvida do possível entendimento da linha mista e com relação a questão do 230 é isso mesmo que eu falei tá ok eu não tinha pensado sobre essa possibilidade de entendimento da mista mas o fato é que não há é que ao ter a desativação pode ter havido esse entendimento mas não é não desculpa posso ter expressado vamos dizer assim vai ter um trecho novo duplo de circuito subterrâneo aí um lado um dos circuitos vai ser uma ligação direta entre as charqueadas três e as charqueadas e o outro vai permanecer que está na mesma vala vai ser uma linha uma linha mista entendeu a outra vai ser uma linha subterrânea até o ponto de seccionamento e depois segue até cidade industrial e Santa Cruz então não chega a ser os dois circuitos como misto mas talvez seja aí que surgiu a pergunta do circuito misto tá certo compreendi é porque não é misto o objeto do leilão mas acaba que a ligação ficará mista a ligação final ficará mista mas o objeto do leilão é totalmente subterrâneo mesmo isso aí beleza ok eu vou dar continuidade aqui acredito que tenha mais algum assim acho que eu tenho que procurar agora por 04 como o Padre mencionou vamos lá tem mais alguma pergunta que alguém queira perguntar enquanto eu tento localizar Sibeli por favor pode se levantar a mão se quiser fazer sua pergunta por favor perfeito Ivo perfeito em relação a um item informado para os bens das substações que serão acessadas o item sobressalentes vocês informaram que será doado um por exemplo um polo de equipamento de um tour ou um polo de chaves existe a possibilidade da concessionária local considerar um equipamento inteiro no fornecimento um disjuntor inteiro uma chave inteira ao invés de um polo desses equipamentos do que se refere a peças sobressalentes olha conta sobressalentes que o Gabriel está falando não sei se o Daniel quer falar também Daniel pelo que eu entendi é que você está propondo ao invés de repassar para a transmissora ao invés de um polo repassar um disjuntor inteiro na verdade a pergunta é a transmissora pode me cobrar requerer que seja um equipamento inteiro ao invés de um polo a condição que nós colocamos no edital é para você é exatamente para estabelecer uma condição de mão dupla para que nenhuma para que as empresas cheguem no entendimento a partir do texto que está apresentado para evitar que uma demande mais do que a outra e a outra não queira entregar o que a outra empresa demanda então o que o anexo faz é estabelecer uma condição básica que é aquela que você resumiu que é a gente resume mais ou menos uma fase dos equipamentos principais um polo de juntor um polo de chave de TP de TC então ali foi uma forma que nós escolhemos para tentar dirimir essas divergências entre essas empresas do que vai ser entregue enquanto sobressalentes outros são possíveis são possíveis nós tentamos ali estabelecer os principais que são mais onerosos mais uma pergunta pois não a gente nós entendemos que quanto a substações acessadas já foi feita uma análise da superação dos equipamentos existentes ou seja nós não deveremos prever troca de equipamentos por superação além dos explicitamente indicados no lote nos lotes dos leilões nos R's correto entendimento quanto a superações de outros disjuntores também não fazem parte do escopo da licitação os lotes eles têm um escopo definido de quais são os equipamentos sendo substituídos e eventuais adequações estão previstas em cada escopo não inclui a substituição de equipamentos de disjuntores por superação tem adequações previstas em termos de proteção teleproteção e aí vai de acordo com cada anexo específico o André de Geral também trata de alguns Daniel é só para esclarecer uma questão quer dizer algumas coisas a gente só vai saber por mais que a gente queira afastar sempre o risco de descobrir alguma surpresa no caminho o projeto básico às vezes determina ou indica não superações que vocês estão habituados a falar por corrente de curto normal mas quando você vai fazer uma manobra às vezes o equipamento pode superar por exemplo por TRT onde juntou e ele tem que identificar se isso acontecer tá certo de alguma forma isso vai ser tratado a nível do grupo de superação do NS e tudo mais mas é responsabilidade dele identificar se você vai seccionar uma linha você vai introduzir uma subestação no meio as condições de manobra dos equipamentos não são as mesmas as chaves com lâminas de terra podem superar por acoplamento e várias coisas que podem acontecer que não tem jeito de você identificar sem fazer minimamente um projeto básico você vai saber depois mas essas coisas vão ser tratadas ao longo dentro do projeto e quando elas forem identificadas as transmissoras que detêm o ativo que é afetado devem ser comunicadas o NS vai ter uma forma de tratar essas coisas à medida que elas acontecem ok obrigada complementando que cada anexo ele trata do que é que a empresa vai ter que entregar e do que é que ela vai ter que ela mesma implantar em termos de adequações de substituições então tem equipamentos que a empresa simplesmente tem que apresentar a necessidade como o Hélio bem frisou tem outros que a empresa deve adquirir e implantar e tem outros que deve ser apenas adquirir então como você fez uma pergunta de forma genérica eu vou responder também de forma genérica dizendo que cada anexo específico tem essas especificidades de equipamentos a serem substituídos ou apenas identificados a necessidade de substituição e alguns implantados pela nova transmissora ou apenas adquiridos e repassados para concessionária responsável pela linha Ok, obrigada Uma terceira pergunta nós pedimos que se possível sejam apresentados os dados dos cabos para raios das linhas de transmissão Itaúba polo petroquímico cidade industrial polo petroquímico e do texto final entre Santa Cruz e Charqueadas Sibeli e a Tatiana novamente esse tipo de informação detalhada quando ela se ela não se encontrar no R4 e a documentação acessória do leilão aí fica a cargo da proponente buscar essas informações através das visitas ou dos contatos que são passados como link a gente tem isso lá no edital na página da ANEL então a gente entende que os proponentes devem procurar essas informações mais detalhadas quando a gente não apresenta no anexo ou não constam lá na documentação dos R Ok, obrigada Obrigado Sibeli pelas perguntas passar a palavra então ao Cláudio Ruiz Boa tarde meu nome é Cláudio Ruiz da Insiste Engenharia sobre o lote 4 eu queria só saber na questão de Osório 3 pela documentação do relatório R4 mostra uma chegada lá um pequeno trecho subterrâneo entre a linha aérea e tem um pequeno trecho subterrâneo entrando na GIS só que analisando a documentação disponibilizada no R4 e conforme visita técnica a GIS ela não tem porão de cabos ela é uma GIS com entrada toda aérea e com certeza quem está construindo a subestação agora vai estar construindo ela para ser um padrão não vai fazer um porão de cabos e você depois não vai poder destruir nada com uma GIS instalada então a pergunta é se você buscar uma solução similar ao que existe hoje sendo aérea não tendo aquele trecho subterrâneo tem algum implicativo de não estar seguindo o que indica o R4 Cláudio só um minutinho que eu estou avaliando aqui o Tociana e o Cláudio a gente vai 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 pesquisar um pouco essa sua pergunta e nós respondemos depois da depois da da ótima sugestão Ivo você pode deixar ela no chat posso posso eu escrevo aqui na sequência então a Tociana faz a avaliação e na sequência a gente responde vamos passar então para o lote 5 eu vi que o Rodrigo Ferreira levantou a mão é sobre qual lote Rodrigo? Oi desculpa eu levantei a mão para falar para complementar a fala da Tociana na última parte lá do lote 4 é o Rodrigo aqui da EP eu abaixei aqui estava levantado até desde o momento tá bom obrigado agradeço aí a compreensão vamos avançar para o lote 5 então solicito aí que a equipe da SCT passe a responder os questionamentos relativos ao lote 5 que estão já no hall de perguntas recebidas nós já recebemos né e que as pessoas interessadas em fazer perguntas sobre o lote 5 levantem a mão Patrus eu posso começar aqui apresentando algumas respostas para o lote 5 primeira pergunta ele fala que no anexo 2 do lote 5 página 4 existe proteção diferencial de barras de 3.8 KV da substração Porto Aleg 4 isso não é usual para 3.8 KV além disso no estudo R1 não está recomendado esse diferencial nesta barra e não há estudos complementares para este lote que o recomendam tecnicamente considerando que isto aumenta significativamente o investimento esta proteção diferencial é necessária a resposta é que isso foi colocado com base no esse empreendimento o lote 4 o lote 5 a revitalização da substração Porto Alegre 4 ele tem como um subsídio do empreendimento está descrito está discriminado no anexo um projeto elaborado pela CEGT e que nele tratava desse aspecto da proteção de barra no 3.8 KV então dizia lá que tinha sido recomendado pela CEGT e aceito pela EPE a instalação de proteções unitárias proteção diferencial de barras ANSI 87B nos barramentos 130 KV 138 KV e 69 KV das substações da região metropolitana de Porto Alegre então foi a partir disso que foi inserido essa determinação Daniel eu acho que essa é uma questão que talvez o Davi pudesse ajudar mas em princípio se você prestar atenção no próprio arranjo dessa subestação é um arranjo bastante confiável né então a proteção também tem uma razão de ser ela está colocada aí por algum motivo que se exige mais confiabilidade no abastecimento à carga tá mas eu acho que o Davi talvez possa falar alguma coisa mais a respeito disso aí Davi por favor claro de fato não é usual né a gente colocar proteção de barra quer dizer recomendar o edital proteção de barra para 13.8 mas realmente o arranjo que a gente está tratando é um arranjo diferenciado a gente está falando de uma carga muito importante a gente está falando de 335 MVA né e é importante essa proteção de barra ali para ser uma proteção seletiva para faltas nessas nessas barras tá então a gente concordou com esse requisito em geral os requisitos de proteção ficam só no anexo técnico geral né e esse em função da natureza desse empreendimento ficou no anexo técnico específico e a gente está de acordo dada a importância da instalação tá o empresários empresários licença só para eu passar a palavra aqui rapidamente para o Guilherme da B3 ele vai precisar sair da do evento ele queria falar e ele queria falar umas palavrinhas de despedida Guilherme por favor pessoal boa tarde eu sou a Camila sou da equipe do Guilherme Peixoto eu gostaria de agradecer a todos aqui pela nossa participação mais uma vez nesse workshop sempre cheio sempre um prazer ver todos esses players reunidos e eu queria agradecer e dizer que a B3 fica à disposição de todos como já é do conhecimento de vocês através do nosso e-mail leilões arroba b3.com.br e do nosso telefone está informado nos manuais de instrução costumeiramente publicados nós ainda não temos essa edição vai ser publicada agora no início de novembro conforme o Tiburtino já informou juntamente de tal definitivo mas é o 11 2565 58 59 que é o meu ramal ou 6500 que é o ramal aqui da nossa superintendência perdão alguém fez uma pergunta sobre onde providenciar o manual o manual ainda vai ser publicado após a publicação do aviso de licitação a B3 também vai disponibilizar esse documento anel para que seja publicado em conjunto mas para todos os efeitos nós já estamos à disposição de todos por esses canais de contato tá bom desejo uma boa tarde a todos muito obrigado a vocês da B3 pela participação no nosso evento foi um prazer tê-los aqui prazer é todo nosso até mais tchau tchau por favor disponibiliza o e-mail o telefone no chat pessoal olha eu não estou localizando o chat habilitado aqui para nós eu vou pegar o telefone com a Camila Camila me manda ele pelo whatsapp aqui e manda pro Tiburtino e a gente publica aqui no chat perfeitamente obrigado aproveitar a oportunidade obrigado Camila e aproveitar a oportunidade para informar a todos que todos os documentos relativos ao leilão são publicados no site da ANEL na seção leilões vai ter lá o link com todos os documentos edital todos os anexos adendos comunicados relevantes manuais de aporte de garantias manuais todos vão estar lá e também vão estar no site da B3 perfeito publicidade não vai faltar muito obrigado Camila não vai eu que agradeço até mais tchau 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 vamos continuar então lote 5 agora que a gente estava não é isso Ivo? isso Patrícia pode continuar Daniel posso ler mais um aqui respeito do terreno lá da subestação ele cita que o terreno não se encontra com a sua situação regularizada estando registrado em nome da prefeitura de Porto Alegre cita também que conforme o anexo a transmissora responsável por toda e qualquer desobstuição do terreno que seja necessário para a montação de empreendimento cita ainda que o imóvel está em área urbana de Porto Alegre em área importante e aí questiona para apresentar o questionamento se é necessária a aquisição do terreno da prefeitura municipal de Porto Alegre e como se dará a transferência do imóvel da atual concessionária para a transmissora enquanto a questão do terreno cabe primeiro frisar que o terreno ele faz parte do módulo geral então a transmissora ela deverá ter a propriedade do terreno regularizada em seu nome porque ele é parte integrante do módulo geral e além disso cabe lembrar também conforme a cláusula 16 do contrato de concessão a primeira subcláusula é um risco de responsabilidade exclusiva da transmissora a liberação fundiária e desempendimento das faixas de servidão e terrenos então tanto ela tem que ter esse terreno sob a sua titularidade como é parte da responsabilidade dela fazer a liberação fundiária e desempendimento da faixa e resolver e ter o terreno nós temos que expor outra pergunta qual será a solução para com a CE é possível vencedor realizar o investimento proporcionando benefícios da moça de tarifário e doar o concessionário local dividindo RAP CAPEX para investidor e RAP OEM para concessionário atual não ficou exatamente muito claro o que é que ele quis dizer nessa primeira pergunta mas vou aqui na segunda não está claro as respectivas RAP e cronologia de início e término destas ao analisar empreendimento a transmissora não recebe 100% da RAP pode esclarecer por favor esse empreendimento ele tem a previsão de percentuais diferenciados por grupos foi dividido em alguns grupos por exemplo são 3,230 são 5 grupos em 13,8 KV tem mais um IB em 230 KV e tem mais a parte do OEM a ser remunerado para a concessionária atual a CAGT caso assim a transmissora queira utilizar desse recurso da participação da CAGT na operação e manutenção da sustentação durante o período de transição que pode ir até 12 meses então tem a previsão dos percentuais iniciando por um percentual da RAP referente ao OEM que a empresa vai receber durante o período de operação das instalações existentes então ela tem a operação faz parte do escopo a operação das instalações existentes com essa possibilidade de dentro de um ano contratar a CAGT para colaborar nessa operação então após o termo da fase de transição continua a transmissora com a responsabilidade da operação e manutenção dessas instalações até que entre a operação as novas instalações então ela tem um percentual de receita para esse período a partir do momento que forem entrando os novos empreendimentos ela vai começando a receber um percentual adicional até que ao termo da entrada de operação de todos os empreendimentos ela fica recebendo 100% da receita que foi bidada então essa é mais ou menos a explicação e a resposta final é que sim ela recebe 100% da receita ao término em função dessa ordem gradual de acréscimos de receita na medida que forem sendo antecipados os empreendimentos as parcelas do empreendimento outra aqui o item o item 26 da Nota Tec 28 barra 2020 CEL-SCT-ANEL é informado que a situação fundiária da substração 230-3.8KV Porto Alegre 4 não se encontra regularizada estando imóvel registrado em nome da Prefeitura Municipal de Porto Alegre o anexo 2-0-5 lote 5 do edital e do leilão é informado que a transmissora será responsável por toda e qualquer desobstrução do terreno o imóvel está localizado na Joana acho que essa aqui é a mesma pergunta só que ficou repetida lote 5 se é Porto Alegre 4 indica o escopo das linhas 3.8KV pode ser disponibilizado as características dessas linhas ampacidades e traçadas para que seja considerado da mesma forma eu respondo como a Tassiana explicou na outra pergunta o que a transmissora entender que não está estabelecido não está previsto nos documentos seja nos relatórios seja no próprio edital ela tem a possibilidade de contactar com a transmissora responsável para obter informações e eventualmente caso tenha dificuldade de contactar a própria ANEL também para auxiliar nesse processo mais uma pergunta Daniel está acabando as perguntas eu não estou com a lista aqui eu ainda tenho algumas do lote 5 mais para frente vão ter várias aqui enquanto você enquanto eu tenho uma mão levantada aqui do Luiz Ricardo Zenk eu podia passar a palavra para ele para a pergunta dele enquanto a gente vai reestruturando aqui a continuidade das perguntas Luiz por favor fala com você inclusive do Zenk tem várias perguntas boa tarde a todos nós encaminhamos várias havia WhatsApp vários questionamentos aí a respeito do lote 4 5 6 e 9 mas são perguntas bastante específicas técnicas que eu acho que devido ao curto tempo que é disponível e o fato de ser 11 lotes até eu pediria por gentileza que vocês respondessem por escrito depois com mais tempo mais calma mas a gente insiste um pouco na questão dessa questão do terreno do Porto Alegre 4 ali do lote 5 porque não apresenta o R5 esse lote não tem relatório fundiário dele vocês emitiram uma nota técnica número 28 de 2020 informando sobre essa questão que precisava regularizar mas a gente queria entender melhor essa questão regularizar de qual forma por quê porque hoje é um terreno que é utilizado pela CE existe uma instalação em cima só que ele está em nome da prefeitura então essa regularização o que que consta nós gostaríamos de saber se vocês têm essa informação o que que é essa regularização a simples transferência de titularidade para quem vencer esse lote ou se se contempla a compra desse terreno porque esse terreno ele é situado numa área nobre uma área com valor bastante significativo né isso é importante para a gente ter essa informação de forma prévia né para poder modelar o nosso negócio então eu pergunto que a gente lê se vocês teriam essa informação obrigado Daniel você quer responder sim essa informação é do nosso conhecimento a situação fundiária do terreno que hoje não se encontra totalmente sob a titular da CEGT uma parte dele sim outra parte não agora cabe também acrescentar o seguinte que o empreendimento a ser construído ele tem o empreendedor tem flexibilidade quanto ao projeto ele pode utilizar áreas a totalidade ou não do terreno possivelmente ele não vai usar a totalidade do terreno em função da própria tecnologia da subestação e porque provavelmente ele deve começar a sua obra pelos trechos ociosos do terreno de modo que ao término possivelmente nem todo o terreno será ocupado então como parte do terreno já tem alguma documentação de titularidade da CEGT outra parte não não tem nem como nós avaliarmos exatamente qual será o trecho do terreno em que será implantado o empreendimento por parte da nova transmissora dado que ela tem uma liberdade na sua gestão de como implantar esse empreendimento de revitalização então por isso mesmo nós não temos como nesse momento definir como que a empresa deve regularizar qual o trecho do terreno a ser regularizado qual será repassado para a transmissora e qual poderia ficar sob a propriedade da própria prefeitura deixa eu esclarecer uma questão de risco comercial aqui para as empresas essa questão da regularização do terreno não será obrigação da futura concessionária ela é obrigação da discussão que a gente tem com a CEGT porque os ativos de propriedade da rede básica e de propriedade final finalística do poder concedente porque são bens reversíveis deveriam estar regularizados nesse momento e não estão a CEGT se comprometeu por documentação com a NEL a regularizar essa situação em nome do funcionamento do setor elétrico então é importante destacar que a responsabilidade associada ao custeio de aquisição de terreno e o que vier a ser necessário para aquisição de terreno se essa for a solução final não será a responsabilidade dessa concessionária que vier a vencer o lote da licitação perfeito Ivo está compreendido obrigado Patrôs eu sugiro a gente avançar o Luiz Zenker tem várias perguntas pediu para a gente responder na sequência por escrito e a gente gostaria de passar para os próximos lotes se assim possível Ivo desculpa tive que me ausentar um instantinho aqui queria aproveitar porque eu me ausentei também nós vamos precisar dentro de alguns minutos fazer uma interrupção em torno de 20 ou 30 minutos da nossa reunião acho que até uma oportunidade para todo mundo ir ao banheiro tomar uma água e a gente retoma porque vai ser necessário usar o ambiente onde a gente está aqui na ANEL para fazer o sorteio público de processos da ANEL e como o único ambiente disponível é o que nós estamos usando ou a gente fica fazendo e esse sorteio é transmitido pelo YouTube também então vai ser necessário derrubar o link pelo YouTube para que a gente possa fazer todo mundo pode ficar na sala ninguém precisa sair da sala só que vai haver uma interrupção de 30 minutos na nossa conversa aqui para que esse sorteio possa ser realizado e isso está previsto para acontecer às 17h30 então já estou avisando a todos para todo mundo ficar consciente disso a gente faz mais uns 10 ou 15 minutos aqui de conversa e depois nós vamos ter que fazer uma pausa infelizmente é uma contingência não prevista mas paciência é a vida podemos avançar a gente está no 5 vai passar para o lote 6 tem a mão da Sibeli levantou a mão por favor Sibeli sim uma última pergunta referente ao lote 5 segundo o anexo A as adequações nas proteções de linha de Porto Alegre 4 a Porto Alegre 10 impactarão no sistema de controle existente exigindo uma modernização completa em todo o setor de 230 e 69 KV pedimos a confirmação desse entendimento esse é o Ivo fica aqui eu vou responder aqui novamente eu volto a fazer a mesma referência que eu fiz em situações anteriores similares a essa tem aspectos determinados no relatório R4 quanto a ajustes em proteção na subestação Porto Alegre 10 até mesmo nas outras 9 e 6 mas que nós deixamos fizemos questão de frisar no anexo técnico que cabe a transmissora fazer as adequações apenas naquilo que for necessário para os ajustes de proteção porque nesses terminais a transmissora não tem obra não se trata de um seccionamento são reencabeçamentos de linhas lá na subestação Porto Alegre 4 então como vão ser feitos novos modos de proteção na subestação Porto Alegre 4 como provavelmente novos sistemas de proteção então o que nós definimos foi que nas subestações terminais para que não tenha a condição de comunicabilidade e funcionamento da proteção provavelmente elas devam ser iguais nos dois terminais então a empresa vai ter que fazer substituições lá nos terminais de Porto Alegre 4 9, 10 6, 9, 10 provavelmente a transmissora vai ter que fazer alguns ajustes e o que nós estabelecemos é que ela deve avaliar quais ajustes são necessários meramente para o funcionamento desse sistema associado a Porto Alegre 4 com os reencabeçamentos e eventuais substituições de proteções nas subestações terminais que de fato tem uma série de outros empreendimentos sendo previstos para a própria região metropolitana de Porto Alegre com outras adequações que não fazem parte desse escopo Ok, obrigada Vamos então passar para o lote 6 não é isso? Perfeito Então com a sua equipe com a palavra sobre o lote 6 lembrando que dentro de uns 10 ou 15 minutos nós vamos fazer uma interrupção de 20 ou 30 minutos Tá ok Eu localizei aqui uma pergunta somente aqui do lote 6 e foi uma pergunta feita pelo acho que pelo Kenzo na parte da manhã a respeito da questão do né do uso do arranjo de BD4 no 138 KV e foi indicado no relatório R1 pelo planejamento o arranjo do EPT Bom, assim eu vou esclarecer algo que já foi dito pelo Gabriel Costa o Daniel também já mencionou que os relatórios de planejamento eles são indicativos eles servem de subsídio né para a elaboração do edital e o anexo que a gente o anexo específico e o geral eles são a parte do edital mesmo então sempre deve ser considerado quando há informação divergente o que está escrito no anexo técnico então nesse caso a gente vai considerar BD4 mesmo e a justificativa aqui é que esse 138 KV de região metropolitana ele tem um fluxo de energia maior e se a gente mantiver essa é uma análise de custo-benefício mesmo se a gente mantiver o BPT pode ser que logo no futuro breve a gente se depare com uma possível necessidade de evolução para BD4 então tentando evitar uma evolução de arranjo de barramento numa situação de operação é muito melhor fazer isso agora e o custo disso agora ele também ele é mais barato a gente fazer isso diluindo isso no leilão então só dando uma explicação aí porque que há essa divergência então sempre na ANEL a gente faz essa avaliação tentando dar já prevendo essa necessidade de confiabilidade que deve vir em função da até que seja uma região de capital então a gente sempre faz essa avaliação por isso da divergência isso serve para demais lotes que possam vir a ter a mesma característica e por enquanto é só isso que eu vou acreditar e esse arranjo BD4 só complementando a gente já adota aí já diversos leilões para trás no 138 é um arranjo com uma confiabilidade mais elevada então só colocando esse ponto também mas como a Tassiana disse prevalece o que consta no anexo só para esclarecer uma coisa importante é o seguinte quer dizer é um arranjo de melhor qualidade tá certo quando a gente faz um upgrade na confiabilidade do sistema é sempre bom para todo mundo e todo mundo tem a oportunidade de cotar junto sabendo que já é um BD4 não é eu vou cotar um barra principal de transferência e descubro no projeto que preciso fazer alguma alteração não eu estou fazendo a cotação e eu vou colocar no meu preço sabendo que eu vou fazer um BD4 tá e a confiabilidade para o sistema ela é muito importante tem uma outra questão que a Tassiana colocou mas é preciso ficar muito claro que talvez uma das piores intervenções no sistema interligado né em qualquer nível de tensão é você ter que trocar as barras principais de uma subestação o tamanho o tamanho do transtorno que você causa operativamente com isso o número de elementos desabastecidos e o tempo da intervenção não dá para quantificar o custo que isso de fato representa de transtorno para a operação e para aqueles que vão deixar de ser atendidos por intervenção desnecessária que a gente pode evitar agora eu acho eu só quero elogiar eu acho que essa essa maneira de tratar Daniel ela é perfeita e lembrar que essa não é a primeira vez que se coloca um BD4 138 KV tá isso mesmo obrigado acho que é a única pergunta não é essa cena que a gente se houver mais a gente tenta buscar até o final e colocá-lo para responder posteriormente quem quiser fazer mais alguma pergunta sobre o lote 6 não havendo perguntas vamos para o próximo lote 7 lote 7 por favor boa tarde a todos aqui é José Antônio que está falando a primeira pergunta que eu identifico aqui do lote 7 é perguntando qual o circuito que será seccionado da linha antídio por preto e biúna no relatório R1 eu falava sobre o circuito 1 mas depois um estudo teve a questão de funas foi identificado que será o circuito 2 portanto o circuito 2 é o que vai ser seccionado outra questão na mesma pergunta ainda fala sobre a questão do espaço a subestação de sul ou as novas entradas de linha para a subestação São Caetano do Sul circuito 1 e 2 falando que é possível entrar no vão adjacente do onde tem os transformadores falando que como não tem espaço ficou considerado na RAP para todas as adequações do barramento 345 o planejamento na R1 identificou que a solução para a subestação do sul seriam dois modos de conectar duas entradas de linha em giz em cada ponto da barra mas pelo R4 ele fala que é possível sim que use o espaço adjacente ao do outro lado da barra das conexões transformadores e dito isso no anexo técnico está escrito que é possível que seja utilizado o espaço conjugado do modo de conexão TR3 e TR4 entretanto a transmissora é responsável de todas as tratativas e ações para a instalação das novas entradas de linha no local super citado faz como substituição e remanajamento do equipamento dos módulos de conexão do transformador citado entre as outras obras que se façam necessárias as próximas perguntas são duas perguntas que tem a ver com a substação substação sul Ramon Reberti Miguel Reale e é em relação às obras de repostas que são necessárias para o fechamento do anel no lote 7-8 então falando da possibilidade dessas obras serem inseridas no leilão o escopo dessas obras de autorização ela está definida na 443 então vão ser objetos de uma autorização para a EPEP que é a proprietária de todos os equipamentos para que possa ser permitida a entrada de operação das linhas da licitação no prazo devido que foi estudado no planejamento a próxima pergunta aqui fala e pergunta o seccionamento e biúna tígico preto prevê interceptação em duas unidades de conservação de proteção integral neste caso pode ser proposto uma outra alternativa de traçada entendendo que ou seja proteção integral não permite intervenção com sustentação vegetal no interior das mesmas há alguma alternativa contra essa questão para que não ache conflito de interesse bom o traçado dos R's eles são sempre referenciais então é de responsabilidade do transmissor decidir qual traçado final podendo ser aquele estudado ou não então de uma forma é possível que seja feito outro traçado além daquele que está no estudo disponibilizado a outra pergunta durante a visita foi informado extraoficialmente que o espaço destinado ao banco de capacitor de 20KV poderá ser utilizado para a casa de comando acessante na substação Miguel Reale o relatório da CETEP informa que deve ser previsto pelo acessante a refatação de casa de comando próprio para abrigo dos painéis de comando de proteção e equipamentos de serviços auxiliares sobre propriedade entretanto nas visitas verificou-se que existe muito espaço dentro da casa de comando entendemos que para manter a isonomia é necessário existir um local para a casa acessante a ANEL irá obrigar o compartilhamento da casa de comando caso o espaço destinado ao futuro banco de capacitor não seja confirmado existe esse espaço para a casa de comando onde é o local do banco de capacitor de 20KV um espaço relativamente razoável para as casas de comando entretanto é possível ver o compartilhamento da casa de comando mas isso deve ser objeto de tratativas entre a transmissora vencedora do leilão e a transmissora proprietária dos ativos não é obrigatória a transmissora proprietária não é obrigada a compartilhar a casa de comando deixa eu ver se as outras perguntas por fim a última pergunta que eu achei fala que no estudo de furnas indica a posição das estruturas na entrada da subestação sul oriando o seccionamento da linha em Bionatijupeto em local onde atualmente já estão ocupados com estruturas da LT Baixada Santista Sul da CETEP Possivelmente para a entrada da nova LT na subestação sul haverá uma necessidade de compartilhamento de faixa de servidão com as linhas da CETEP existentes na entrada da sua subestação Sob o aspecto regulatório há alguma restrição quanto a esse possível compartilhamento? Qual a obrigatoriedade do transmissor das linhas existentes em efetuar esse eventual compartilhamento de faixa? Bom é possível esse compartilhamento entre as transmissoras desde que elas acordem com isso em relação à obrigatoriedade eu vou pedir e você pode dar uma ajuda nessa parte? E desde que não haja restrição operativa claro o compartilhamento Gabriel aqui falando também o compartilhamento ele é possível entre os agentes claro que são situações inéditas são situações talvez às vezes que a gente não tem ainda completo controle mas o compartilhamento ele é possível claro que também não pode ter restrições operativas de ao que impacto na operação da instalação existente acho que está respondido respeitado as características técnicas é possível compartilhamento e o monopolista hoje existente não pode limitar a exploração do novo contrato de concessão mas tem que obedecer características técnicas mínimas de confiança e de engenharia essas são as perguntas que eu identifiquei tem mais duas o Dirceu está com a mão levantada e tem uma pergunta que foi feita aqui no chat da reunião é essa da USAC já foi respondido então o Dirceu está com a mão levantada por favor Obrigado Ivo Bom Dirceu Camargo da USACETEP eu vejo na pergunta e na condição do José Antônio brilhante uma situação essa questão do espaço na SESUL é algo que realmente a gente tem que trabalhar muito de perto para que depois a gente não tenha nenhum problema operativo como bem disse o Dr. Ivo eu acho que isso é fundamental e aí agora eu quero aproveitar para resgatar eu tinha pedido para o Patrus lá no passado destacar questões que talvez sejam de ordem geral mas que surgem agora já aqui nesse momento na apresentação do próprio Gabriel brilhante da SCT quando ele fala dos CCIs e a gente tem tido no andamento dos projetos todos como um todo às vezes dificuldades de assinaturas de CCIs pedindo inclusive o apoio da SCT e temos tido esse apoio tanto com as transmissoras quanto com as distribuidoras às vezes nos parece que as transmissoras esquecem que hoje elas são acessadas e amanhã são acessantes né mas isso é um fato e então a gente tem às vezes condições diferenciadas nessas condições aí de compartilhamento de instalação então por exemplo quando a gente fala de compartilhamento de faixa esse é um tema que vem surgindo a gente já falou um pouquinho dele aí em alguns momentos aqui no workshop a gente vai continuar e a gente também fala de compartilhamento da própria instalação existente acho que essas questões tem que vir um pouco mais esclarecidas desde o ambiente de leilão porque o depois que você vida traz uma série de dificuldades que a gente enfrenta nós aqui em Cotuísio da CETEP temos tentado dirimir muitas dificuldades para os acessantes mas enquanto acessante temos enfrentado muitas dificuldades com os acessados eu gostaria de deixar esse registro que eu acho que é importante para complementar a informação tanto do José Antônio quanto do Gabriel Patrôs Oi, pode dando sequência nós estamos tentando uma solução alternativa acho que não vai ser necessário interromper o workshop tá nós vamos precisar derrubar o link no YouTube quem estiver no YouTube por gentileza acesse o Teams nesse momento nós temos 150 pessoas aqui nessa reunião e portanto temos espaço para todos os que estão no YouTube e o link para acessar o Teams eu acabei de colocar no chat aqui no nosso Teams é o https barra barra tinyurl t-i-n-y u-r-l ponto com barra o workshop anel acessando este link vocês têm acesso aqui ao Teams e podem entrar na reunião via Teams portanto repetindo nós não vamos precisar interromper a reunião por aqueles 20, 30 minutos mas vai ser necessário derrubar a transmissão ao vivo pelo YouTube quem está acompanhando pelo YouTube pode entrar na reunião aqui pelo Teams e participar dela diretamente não vai haver necessidade de interromper a reunião tá então Ivo pode dar sequência aí as perguntas e os esclarecimentos sobre os lotes ok Patrus obrigado acho que a gente vai continuar aqui há mais alguma pergunta a respeito desse lote por favor e não havendo podemos passar para o próximo lote eu perdi a contagem ou é lote 8 agora é o lote 8 é o 8 mas as perguntas sendo o lote 8 que a gente fez muitos eram conjuntos com o lote 7 em uma específica diferente da que já foram faladas eu não vi mais nenhuma ok por favor tem alguma específica Zé? por favor não então alguma pergunta para o lote 8 bom e não havendo esclarecimentos para o lote 8 eu passo para o lote 9 por favor equipe Ivo eu não localizei também nenhuma pergunta a respeito do lote 9 se houver aí a pessoa pode fazer pelo chat ou levantar a mão alguma pergunta para o lote 9 esclarecimento perfeito e não havendo vamos avançar para o lote 10 lote 10 por favor então vou dar início aqui as perguntas do lote 10 primeiro conforme conforme do fabricante o sistema de proteção com todas as previsões existentes na CFT 2 é legado e não permite o fornecimento de novos modos barra ampliação sendo assim só estamos informados de quem seria a responsabilidade em caso de necessidade de modernização de todos os sistemas existentes com substituição do sistema de proteção controle e supervisão de todos os ondas existentes e portanto muito além do escopo delimitado pelo anexo 2-10 do edital para possibilitar a ampliação prevista nesse lote aqui novamente eu friso em relação ao que foi citado anteriormente eventualmente as substações onde os acessantes vão implantar um novo modo de entrada de linha para a respectiva nova linha de transmissão podem requerer diversos ajustes podem estar sendo necessários diversas adequações ou substituições e ao transmissor responsável pelo acesso de uma nova linha de transmissão cabe apenas aquilo que for necessário para ele poder tornar operacional aquela linha de transmissão que vai acessar a substação existente com seu modo de entrada de linha seu sistema de proteção teleproteção e telesupervisão gostaria de perguntar sobre o questionamento feito pelo ONS na nota TEC 28 barra 20 item 2003 onde de acordo com o item 3.1 do anexo 2.14 informa que trechos da LT podem ser em rede aérea como o questionamento foi aproveitado e sinalizando nas observações como segue para o lote 14 naquele tempo era esse número também é possibilitada a implantação de trechos aéreos para as LT 230KV se for possível qual seria o limite para a utilização de rede aérea neste lote e se caso seja viabilizado 100% aéreo se a ANEL entende que haverá reavaliação da RAP na fase de aprovação do projeto básico o IFE pode acrescentar se assim entender necessário mas para esse lote 10 nós estamos definindo que a linha deverá ser implantada exclusivamente subterrânea as duas linhas são dois circuitos entre Fortaleza 2 e Dias Macedo dois então serão implantadas apenas em cabos subterrâneos você quer fazer algum comentário não não Daniel só que o projeto escolhido por poder concedente é um projeto de linha subterrânea e assim ele deve ser entregue pelo empreendedor e a receita teto da licitação prevê a entrega de cabos subterrâneos então apesar de na consulta pública a gente ter ventilado a possibilidade de linhas de algum trecho aéreo mas o documento em definitivo na publicação da edital trará como determinação a necessidade de implantação da linha 100% subterrânea outra pela edital é destacada uma dimensão mínima do terreno para a implantação da SEDESMACEDO 2 entretanto caso a solução apresentada contemple todas as futuras ampliações indicadas em espaço de menor dimensão poderemos considerar o terreno de menor dimensão não deverá ser adquirido no mínimo o terreno estabelecido no anexo mesmo que a empresa tenha a possibilidade identifique a possibilidade de implantar todas as instalações previstas e as ampliações em terreno menor ela deverá adquirir no mínimo o terreno previsto no anexo pronto foi isso da lote 10 eu identifiquei até aqui se tiver mais alguma outra pode falar abro a pergunta abro a pergunta algum esclarecimento adicional que gostariam de fazer a respeito do lote 10 bom e não havendo passo a passo passo ao lote ao lote 11 por favor lote 11 muitas opa eu recebi uma pergunta aqui sobre lote 10 aqui no chat então antes de passar antes de passar ao lote 11 por favor Daniel tem uma pergunta aqui no chat a respeito do lote 10 certo deixa eu identificar ela aqui na tabela 1.1.2 do anexo 2 traço 10 lote 10 eu vou confirmar se estão corretos os quantitativos de dois módulos de menor ficar a ver tabela 1.1 aqui eu precisaria dar uma deixa eu abrir aqui rápido de todo mundo eu estou abrindo aqui mas lá na substração de Fortaleza de dias serão 5 L de menor fica a ver e dois dois modos de conexão de transformador de aterramento com dois transformadores de aterramento e três conexões de transformador não sei se era essa a pergunta que ele fala dois modos de menor ficar a ver na pergunta ele diz assim a pergunta é favor confirmar se estão corretos os quantitativos de dois modos de menor ficar a ver eu não disse modos exatamente de que mas o escopo que é definitivo será no menor ficar a ver na substração de asmacedos são três modos de conexão de transformação cinco de linha de menor ficar a ver dois de de transformador de aterramento e um de interligação de barra a outra pergunta que apareceu aqui considerando C1 e C2 quando o C1 estiver trabalhando em regime short term curto duração 96 horas qual a condição do C2 devemos considerar para dimensionamento dos cabos subterrâneos dos dois circuitos lá no anexo está estabelecido as condições de carregamento e de tempo de carregamento de cada um tanto a corrente quanto os tempos caso não tenha ficado claro e não seja suficiente a pessoa pode voltar a perguntar e esclarecer exatamente qual é a dúvida nós temos aqui duas mãos levantadas eu confesso que eu não peguei quem levantou a mão primeiro se o Marcos ou o João por favor quem quiser a pergunta a pergunta da Sibeli é que na tabela 1.2 1.1.2 do anexo 2 Daniel está repetido três módulos de conexão de transformador e depois aparece na quarta linha de novo três módulos de conexão de transformador são seis ou são três isso que ele entender ela terá três transformadores de imediato três transformadores 239KV com três módulos de conexão em 230 e três módulos de conexão em 69KV se tiver algum erro no documento a gente vai fazer a correção mas o desculpa é esse são três de imediato são três transformadores com três módulos de conexão em 230 e três módulos de conexão em 69KV beleza obrigado transformador de potência porque tem outros dois modos de conexão com o sensor de aterramento em 69KV isso é o que está repetido na linha de 69 tá bom? certo tá bom obrigado por avisar então Ivo só um instantinho só avisar aqui que nós não vamos como eu falei antes nós não vamos precisar interromper a reunião a reunião pode continuar sem nenhum problema só lembrando que a transmissão via YouTube vai de fato cair o link vai mudar mas aqui no time tem espaço para todo mundo basta a pessoa acessar o link https dois pontos barra barra tinyurl.com barra workshop anel eu estou repetindo esse link ali no nosso chat e peço que vocês informem aí aos colegas de companhia para 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 que eles possam entrar via 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 times tá e assim poder continuar participando do nosso evento muito obrigado aí vamos continuar obrigado patrúzio João Henrique por favor respondendo aqui a pergunta do Arthur só para ver se eu entendi direito ele pergunta considerando o C1 trabalhando em regime de curta duração qual seria a condição do circuito 2 no caso é um circuito radial né então o C1 ele é esperado que ele opere em regime de curta duração exatamente na ausência do circuito 2 então assim essa essa é a condição que se espera quando os dois estiverem funcionando dificilmente você vai ter essa condição aí de curta duração e aí talvez a EPE possa implementar minha resposta não sei se não sei se o entendimento é esse mas foi isso que eu entendi da pergunta tá só um comentário que é complementar que há exatamente as correntes que é a corrente de longa duração da linha de 790 amperes e a de curta duração é o dobro 1580 durante 96 horas é exatamente isso como foi dito pela equipe do INS que na ausência de uma a outra deve ter capacidade para suportar a corrente a corrente limite das duas linhas ou seja o dobro da corrente de longa duração por esse período de 96 horas é e aí Daniel acho que só para destacar é que nesse dimensionamento tem que ser considerado a questão do período térmico da linha porque ela não resfria na hora tem esse aquecimento mútuo então não é simplesmente considerar a linha 2 desligada isso pode fazer diferença no dimensionamento tá tem uma nota no anexo caso não se é suficiente eu vou ler aqui para fim de dimensionamento o fator de carga de referência para condição de regime permanente deve ter o valor mínimo de 0,80 conforme definido nos estudos de planejamento para condição operativa de curta duração deve ser aplicado um degrau de carga a partir da condição definida no regime de longa duração uma duração mínima compatível com os números de horas estabelecidos o degrau aplicado deve apresentar fator de carga unitário então é exatamente isso que foi dito que é prever um degraus se a EPE tiver alguma manifestação se tiver alguém da EPE que queira fazer alguma manifestação a respeito desse assunto foi uma previsão de planejamento inclusive essa questão das correntes foi um assunto muito debatido entre ONS ANEL e EPE do valor a ser estabelecido tanto para as correntes como para o tempo de duração do regime em curta duração e essa definição decorreu do planejamento conforme está descrito no anexo se alguém tiver algum outro questionamento a fazer pode até colocar por escrito que em conjunto ANEL ONS EPE podemos avaliar mais alguma pergunta por favor Oi desculpa vou aqui ao chará do Daniel da EPE é o Fabiano ele está aqui com a mão levantada possivelmente deve trazer alguma contribuição sobre essa questão Fabiano da EPE Fabiano peço desculpa tinha visto por favor Tudo bem boa tarde a todos quase boa noite na verdade a condição que foi feito o dimensionamento nesse caso foi essa mesmo um circuito em contingência resfriando como bem lembrou o João você não vai considerar como temperatura no ambiente estava a temperatura nominal resfriando o outro aquecendo na contingência essa foi a condição que foi feito o dimensionamento dessas capacidades lá no estúdio da EPE mas realmente tem uma componente que é a questão do contrato que essa capacidade estaria apremada a essa condição operativa claro a gente não vislumbra nenhuma situação que deveria atender essa sobrecarga com os dois operando em conjunto mas como que a gente vai operar no futuro daqui a 20 anos sei lá pode ser que mude então é uma questão que eu acho que tem que dar uma olhada isso aí como que fica o contrato dessa capacidade mas o dimensionamento de fato foi feito dessa forma um resfriando e o outro esquentando na contingência bom, e não havendo mais nenhuma pergunta para o lote 10 a gente passa para o lote 11 Gabriel, lote 11 por favor Ivo, está me ouvindo? estou ouvindo eu estou com um probleminha aqui, eu estou com dois computadores para conseguir ter uma câmera de vídeo aqui que tem muita gente que não me conhece então boa noite a todos aí eu estou eu vou desligar um dos computadores porque eu estou ocupando duas vagas na sala e estou vendo que tem muita gente querendo entrar então eu vou ficar nesse aqui se por acaso perder a minha imagem eu continuo falando a gente recebeu muitas perguntas do desde manhã para o lote 11 e algumas delas eu acho que vou precisar de ajuda de vocês aí e do ONS começando tem uma pergunta bem recorrente aqui por acaso toda está sinalizada como eletronorte eu acho que todo mundo da eletronorte está preocupado com isso com a publicação da resolução 880 agora em 2020 não há reconhecimento de adicional de receita em função da execução de investimentos em minorias de pequeno porte para a concessionária de transmissão licitada aí ele pergunta a ANEL confirma o entendimento eu confesso que eu não li essa resolução ainda mas as resoluções da ANEL se não tiver nenhum dispositivo transitório elas devem ser cumpridas sim então ela está se referindo ao lote 11 vai ser a concessionária que venceu o lote 11 ela deve cumprir sim a resolução aí mais na frente tem umas mais detalhadas eu acho que a gente pode melhorar essa resposta não sei se você já quer falar aí isso mesmo as melhorias são de pequeno porte elas não são de grande porte melhorias de grande porte que tem impacto financeiro tem tratamento específico eu vou ver que parece que uma uma das questões mais à frente ele especifica porque a dúvida lá é porque tem melhorias que já estão no edital para ele fazer o que já está no edital vai estar considerado na Rapne claro pergunta lote 11 será considerado carência de OIM para os equipamentos novos do retrofit de FT's antigas no lote 11 confesso que eu não entendi direito essa questão como assim carência de OIM a transmissora que entrar nas instalações existentes ela já vai estar recebendo OIM desde o início no período de transição ali ela vai usar esse OIM para pagar a Amazonas GT que vai continuar operando mas a partir do momento que ela assumir as instalações ela já vai ter OIM e esse OIM vai estar na sua Rapne no seu BID contemplam as FT's tanto as antigas como a partir do momento que ele substituir tem que estar incluído no BID esse OIM não sei se eu respondo essa pergunta Dolly posso fazer um complemento aqui é o Daniel é que tem uma pergunta similar para o lote 5 onde também tem uma situação parecida em que a transmissora deve assumir instalações existentes desde o início então para esses dois lotes o 5 e o 11 o que o edital prevê é que a transmissora ela assume a responsabilidade pelas instalações existentes de imediato tem essa possibilidade do período de transição como o Dolly bem lembrou em que ela pode é uma opção também tem uma outra pergunta em que se é obrigação ou opção essa contratação da concessionária atual é uma opção durante esse período de transição como o Dolly citou então ela tem esse período de transição em que a nova transmissora opta por contratar a atual concessionária pelo período que ela entender necessário até o limite de 12 meses e após esse período de transição ela continua com a responsabilidade da operação das instalações existentes até que faça a substituição pelos novos então desde o início ela já assume as responsabilidades pela substração com eventuais necessidades de manutenção e tudo mais senhores boa noite Diego falando aqui daí por outro tudo bem desculpa atrapalhar a explanação de vocês na verdade quem fez essa pergunta fui eu tá certo essa pergunta na verdade ela se refere ao retrofit dos equipamentos de pátio dessas subestações que foram listadas aí no edital tá certo então a gente está falando de subestação Manaus que todo o pátio de 230 tem que ser renovado com exceção do trafo 4 tá e a subestação de Balbina tá e também vai ter que ser retrofitada inclusive readequar o pátio que hoje é de um torimeio para a barra dupla quatro chaves tá então a pergunta é no sentido existem linhas que estão em operação e nós vamos retrofitar esses equipamentos daí a parte de equipamento de pátio e proteção e controle vai ter carência caso eles venham a desligar essa linha não sei uma semana depois de operação algo do tipo como uma FT nova me fez claro eu acho que sim é só que parcela variável é isso exatamente na pergunta escrita que eu recebi estava carência de OIM aí eu fiquei devendo o que é carência de OIM Divo quer responder não por favor não eu entendo que não porque trata-se de um retrofit porque assim todas as estações nosso sistema está bastante antigo e tem muita coisa que vai ser retrofitada quando você troca um equipamento que estava em operação por um novo não tem essa carência a carência tem para a instalação nova quando é feita do zero não está previsto isso mas é uma questão não sei se ainda há espaço para discutir a gente vai ter que aplicar a resolução 729 da ANEL em face dessa intervenção para a intervenção há a isenção para a intervenção com certeza mas carência em relação à intervenção não há após a intervenção entrou em operação segue a regra depois após a interligação da desculpa após a interligação da área Manaus foi efetuado pelo ONS um levantamento indicando a necessidade de substituição de disjuntores devido a superação de nível de curto-circuito eu acho que emenda já com o valor de 40k indicado no edital foi baseado nesse levantamento existe uma data de superação do nível de curto-circuito eu não li esse estudo do ONS mas a princípio ou ele já está superado ou ele está no limite porque esses disjuntores da subestação Manaus já tinham sido indicados para serem substituídos mas a carência a carência não o prazo que a transmissora tem é o que está no edital então se houver alguma restrição aí lamento que foi a nossa dica Daniel Sinder do ONS posso complementar? pode Daniel eu ia dizer que está mais com vocês isso aí então o que eu tenho de informação a respeito desse tema é que a gente na nossa modelagem de rede a gente não tinha muitas informações detalhadas lá no sistema de Manaus na época que foi feito o estudo de superação então hoje a gente já tem uma modelagem bem detalhada da rede lá e a gente tem um resultado de um nível de curto-circuito inferior ao que havia sido antes calculado e estudado porque quando você usa parâmetros vamos dizer desconhecidos a tendência é que se use dados mais conservadores possível então sobre a pergunta dele do valor de 40 km hoje não tem nenhum problema identificado para equipamentos ou seja problemas referentes à superação para equipamentos lá em Manaus que atendam a característica de 40 km que é o que está no anexo técnico digital aqui é a Mariana Mariana que trabalha também no INES quero complementar o que o Daniel falou só para especificar que essa questão do 40 km foi questionado que não há problema no 230 KV da subestação de Manaus que historicamente a gente teve um problema de superação sim na verdade existe um problema no setor de 69 KV que hoje ele não ocorre devido ao barramento estar seccionado em dois parques então assim esse problema surgiu em 2015 foi estudado pela ONS pela EPE e a solução que a gente deu na época precisava da interação da aprovação e análise de viabilidade pela distribuidora porque a barra de 69 KV pertencia à Amazonas distribuição e aí como forma de solução a Amazonas distribuição fez uma reposaguração da rede deles de 69 KV e deixou o barramento aberto para evitar o problema de curso-circuito agora se houver com os mesmos dados que a gente tem hoje equipamentos similares aos existentes se houver necessidade de fechamento do barramento de 69 KV vai haver problemas de superação por nível de curto-circuito no setor de 69 KV agora o setor de 230 a gente entende que não há problema mesmo só para complementar essa informação de especificação de qual é onde é o problema no 230 KV não há problema Obrigado Maria Continuando a próxima de novo relativa resolução 880 acho que a gente já esclareceu deve ser cumprida depois para o retrofit será necessário cadastro no sistema para revitalização ou reforço do NS eu não sei responder essa pergunta eu peço se algum colega do NS podia responder porque o retrofit está previsto no edital então ele não está pedindo autorização para fazer isso aí mas eu não sei qual é a regra que está lá no procedimento de rede se ele tem que fazer mesmo assim ou não Gabriel o nosso entendimento em relação a essa questão é que as instalações que estejam façam parte do escopo do edital de leilão sejam elas retrofits ou novas instalações mas que estejam no escopo não seria um objeto de recomendação de reforço porque aí já fazem parte da licitação aquelas que eventualmente foram identificadas como necessárias de substituição e que não sejam no escopo do leilão aí teriam que entrar para análise dentro do grupo de superação que é coordenado pelo NS para formalizar e vamos dizer analisar e confirmar a necessidade de substituição ou de retrofit não sei exatamente o termo que está sendo usado mas e aí sim entraria com a recomendação do NS para ser depois avaliada pela ANEL para fim de autorização só para Daniel obrigado pelo esclarecimento Gabriel só para o pessoal se aumentar a prestação de serviço superação de capacidade e aumento de prestação de serviço são reforços que serão autorizados na forma da resolução 443643 então todos os reforços são autorizados mas Ivo eu entendo que a pergunta aqui se refere àqueles que já estão no escopo aqui aliás a gente usa outra palavra lá não é retrofit não mas eu não lembro agora qual é a palavra correta que está lá mas a gente entende é trocar equipamentos que estão superados final de vida é revitalização é revitalização então isso aí não importa se ela poderia essa revitalização ser classificada como melhoria ou reforço ela já está sendo licitada não importa qual é a classificação dela e aí a outra pergunta eu acho que aproveitando a resposta do Daniel deve ser no mesmo sentido se para essas instalações que vão ser revitalizadas se será necessária a emissão de termos de liberação pelo ONS eu entendo que não sobre sobre termos de liberação eu teria que consultar a área de integração das instalações para dar uma resposta como dizer mais segura mas a princípio talvez não eu não sei eu teria que encaminhar essa questão para ser respondida pela área competente aqui dentro do ONS está bom caso ela seja contrária o que eu falei aqui a gente esclarece aí depois ok Gabriel está mudo seu microfone tem mais alguma pergunta tem bastante pergunta é que eu estou lendo aqui para ver se ela cabe a mim responder eu vou ler igual se não caber a mim a gente passa para outra tendo em vista que o controlador signatário como interveniente do contrato de concessão responde pelos direitos e obrigações assumidos pela controlada perante a NEL entende-se que a vedação do item 14.6 do edital não se aplica à hipótese na verdade isso aqui já foi respondido pela CEL não sei se foi divulgado de manhã vamos nos até as perguntas para o lote 11 essa pergunta é para o lote 11 é para o lote 11 o patroço pode responder na sequência ele vai fazer vai fazer esclarecimentos com relação ao edital em si a gente poderia ficar nas técnicas então nessa primeira etapa certo então passamos para a frente quando eu fico meio mudo aqui é porque eu estou lendo estou lendo para mim para que são tantas eu marquei algumas mas acho que tem outras que eu esqueci de marcar essa mesma que passou ali eu não tinha marcado porque ela não era para SCP acho que era isso só que eu já não lembrava mais resolução 880 de novo de novo aquela mesma lá do controlador sobre a construção de um novo setor de 69 na ICA Manaus a alteração do posicionamento do novo pátio em relação ao atual torna necessária a alteração de encaminhamento de várias linhas de 69 para possibilitar o seu encabeçamento no novo pátio o que não pode não estar restrito a substituição das estruturas terminais esse serviço será responsabilidade da distribuidora que é a proprietária das linhas ou serão assumidos pela transmissora caso seja responsabilidade esses custos foram previstos no investimento considerado para esse estabelecimento para estabelecimento da RAP essa última pergunta também é meio recorrente mas eu acho que se ele foi considerado ou não pode ter havido um erro alguma coisa assim mas a RAP é uma RAP teto quem vai bidar é que tem que saber se ele deve aceitar essa RAP teto ou dar deságio ou não até me desculpe a resposta meio grosseira mas é isso esse serviço de responsabilidade da distribuidora o encabeçamento da linha sim lá no edital está aqui deve ser coordenado pela nova transmissora e com a distribuidora essa fase a nova transmissora faz a entrada de linha toda e aí no momento de reencabeçar a responsabilidade pelo reencabeçamento é da distribuidora por isso ele tem que ser feito é um trabalho que vai ser feito passo a passo não vai ser feito uma substituição nova e depois desativar outra vai ser feito trocar o pneu com o carro andando como já foi usado aí no workshop não lembro se hoje ou ontem alguém ia complementar o dói entendo que isso não for considerado e que a distribuidora fica na prerrogativa de contratar ou não a transmissora para fazer esse serviço para ela isso é uma questão bilateral correto Reinaldo isso também essa parte do encabeçamento como a transmissora vai estar com uma construtora grande uma empreiteira grande pode ser que seja mais econômico para a distribuidora ela contratar a transmissora para que no mesmo serviço na mesma empreitada seja feita tudo mas isso é um acordo entre as partes não está interferindo não está definindo nada no edital sobre a revitalização do 230 da S.E. Manaus o início das obras de revitalização do setor 230 está condicionado a entrada em operação comercial da S.E. Taruman considerando que haverá um longo cronograma de obras necessariamente concatenado entre esses empreendimentos caso a S.E. Taruman mesmo concluída não possa entrar em operação comercial por impeditivos da distribuidora a transmissora poderá dar início eu vou responder depois o INS complementa para mim não porque exatamente ela está sendo está determinando que ela seja feita a revitalização da S.E. Manaus após a S.E. Taruman entrar em operação porque a gente não pode desligar a gente não pode prescindir da subestação Manaus se desligar uma parte da subestação Manaus hoje põe em risco o sistema da capital e se o INS quiser complementar eu acho que é nessa linha Perfeitamente Gabriel Claro como já foi respondido aqui para uma outra pergunta semelhante se as condições do sistema mudarem o que parece ser difícil só se surgisse uma outra subestação aí é tudo lá no momento que vai se ver mas hoje não Próximo Para o caso do lote 11 os ativos que já estão em operação e que não possuem CCI ou CCT os prazos continuam os mesmos que foram apresentados agora eu desconheço que algum CCI ou CCT que não esteja assinado entre Amazonas GT e seus acessantes a gente pediu isso aí para ela informar quando ela informou o Data Room das instalações para ela informar também se havia pendência nesses contratos e ela informou que não há nenhuma pendência então imagino que não tenha claro que tem uns casos particulares ali que a Amazonas GT a gente está visitando a T e ela vai ficar com a G mas eles conversaram com a gente ficaram de fazer esses contratos já entre ela com ela mesmo da Amazonas T com a Amazonas G e caso não existam claro que tem que ser feitos e aí os prazos são os mesmos das instalações novas botão 11 várias perguntas agora aqui é aceitável a construção de uma nova SE em local diferente para substituir a SE Manaus dado que existe uma grave limitação de espaço no terreno atual olha estrito senso o edital diz que pode ser apresentada soluções alternativas mas eu conheço bem Manaus e assim como a subestação tem limitação de espaço o município também tem para ele fazer isso aí eu imagino que ele teria que reencabeçar todas as linhas da distribuidora e da de transmissão por conta e risco imagino que não vai ser economicamente viável mas pode apresentar no projeto aí para a gente avaliar para a gente analisar vamos analisar junto ao INS também ver se é possível fazer esses desligamentos todos inclusive tem uma linha subterrânea lá que ele vai ter que reencabeçar também próximo as revitabilizações indicadas para esse lote incluem os pórticos vigas cabos de alta tensão das subestações a princípio inclui tudo a menos que ele por conta e risco consiga definir que esses equipamentos podem ser mantidos por mais de 30 anos mas equipamentos principais tem que ser trocados e sendo necessários também todas as estruturas de suporte a substituição dos equipamentos partem da premissa que as suas fundações serão aproveitadas entretanto não temos os projetos e as build a ANEL pretende disponibilizá-los? não nós também não dispomos e não partimos dessa premissa não as substituições parte da premissa que o equipamento tem que ser substituído se você precisar fazer novas fundações deverá fazê-las não foi descontado o valor da fundação não quando a gente constitui a substituição a substituição completa a minuta o edital A3 eu procurei lá e não vi talvez tenha uma minuta do anexo técnico ou do contrato de concessão antiga que é a que está disponível isso aí pode ser um erro a substituição uma O.A. não será revitalizada é uma substituição nova até ele põe porém essa revitalização não consta no anexo 2.11 não consta porque ela não existe a gente vai verificar o edital se tem esse erro a gente vai corrigir agora por subestação Manaus o Unifilar R4 não indica uma terceira entrada de linha que se encontra construída na SE Manaus visto que ela não faz parte da revitalização e nem na minuta do contrato de concessão pergunto-se qual o tipo de relação entre a transmissora desta linha citada e a transmissora vencedora do lote bem como o nome da transmissora o nome me ajude a recordar aí mas é aquela da linha subterrânea Manaus Mauá a notícia boa é que a entrada de linha está pronta e essa linha então a relação entre essa transmissora e a transmissora vencedora do edital é de acessar e acessante a vencedora do edital será acessada e essa transmissora que está lá terminando a linha subterrânea Manaus Mauá será acessante terá que ser feito um contrato de acessante no CCI se for o caso todos os contratos necessários o documento restrições operativas parte do data rum da Eletrobras Amazonas indica os motivos de transformador monofásico antes da fase 5 estar indisponível indicando que o processo de compra de um novo transformador estava em andamento favor informar se este processo de compra já foi concluído ou se continua em progresso não a informação que a gente tem é que todos esses processos foram sobrestados pela Amazonas GT tudo que ela estava pensando em comprar foram sobrestados Gabriel Costa se você tiver alguma alguma questão para mim não põe no chat porque eu não estou conseguindo ler me interrompa aí por favor desculpa não é para você não Dório pode estar à vontade favor informar se o transformador novo ainda está em processo de compra ele será transferido à transmissora vencedora do lote não tudo que será transferido já consta no edital caso não seja transferido favor informar como será a relação entre o proprietário desse transformador novo a ser entregue à Amazonas GT e à transmissora vencedora do lote que passará a ser concessionária responsável pelo setor de 230 como eu disse eu não sei desse transformador se de fato a Amazonas GT está comprando um transformador ela deve dar destino a esse transformador ele não está no hall de instalações que serão transferidas portanto é dela aí o novo caso o agente vencedor do leilão tenha essa informação privilegiada pode negociar lá com a Amazonas GT a gente não não tem nada contra isso SEL Exuga quais são as regras para desligamento para o setor 230 da SEL Exuga visto que será necessária a substituição completa dos equipamentos essas regras são as mesmas para qualquer substituição de equipamento mas o ONS quiser ajudar quem está presente na reunião pode falar para a gente pode interromper Gabriel o processo de substituição de equipamentos por superação ele envolve diretamente as transmissoras que identifiquem dentro dos seus estudos de superação de equipamentos que são diversos podem ser diversas naturezas mas que identifiquem dentro do horizonte do ONS a superação de alguma característica nominal desses equipamentos e aí cabe a essa transmissora informar o ONS se cadastrar essa solicitação no sistema que a gente usa para isso que é o SGPMR e a solicitação entra para a nossa análise e a gente confirma pela análise dos estudos apresentados quando é o caso a gente confirma a superação por evolução da rede evolução da rede que provocou posso te interromper Daniel? Claro por favor é que não é um sistema padrão na verdade a gente está determinando via edital que ele faça essas substituições então ele está determinado ele terá que fazer essas substituições e a pergunta dele é quais as regras para o desligamento quais são as regras de desligamento ele tem que pedir o desligamento para o ONS o ONS vai avaliar naquele momento se ele pode ou não desligar eu acredito que seja isso ou vai determinar qual o dia qual o momento adequado para o desligamento eu acho que o Daniel travou é o Davi travou mas é isso mesmo Gabriel como qualquer intervenção o agente ele vai entrar vai fazer a solicitação de intervenção e o ONS vai fazer a análise como qualquer outra intervenção é claro que quando você tem um conjunto muito grande aí você pode em geral quando isso acontece o ONS pode inclusive o agente pode inclusive pedir reunião com o ONS para ver como é que a gente pode organizar da melhor forma você pode quando é uma coisa assim muito tem uma complexidade maior envolve um número de equipamentos muito grande a gente pode fazer uma reunião para tentar otimizar essas intervenções acho que é legal esse esclarecimento porque tem muitas substituições que serão feitas e a RAP relativa a essa substituição será devida a partir do momento que ele fizer a substituição tem prazo lá no edital tudo os prazos são diferenciados até para evitar que isso aí seja feito tudo no mesmo momento mas é óbvio que o empreendedor vai tentar fazer o antes possível mas que fique claro que esse antes possível ele tem que respeitar todas as regras aí do operador para desligar no momento adequado desligar em partes não vai poder desligar tudo então tem que seguir todas as regras do operador próxima a revitalização do setor de 230 é aplicável a todos os vãos do setor ou apenas os vãos da Amazonas está escrito errado aqui mas é Amazonas Energia sim é só os vãos que serão transferidos os vãos dos acessantes que salvo engano na substituição ah não na Leixuga tem vários outros vãos sim é só os vãos da da que hoje são usados pela Amazonas GT ele fala também das outras subestações aqui né Cristiano Rocha tem reatores chante associados a LT Balbina indicaram os documentos os reatores da linha sim terão que ser substituídos o data room aparece com ter apenas equipamentos da área da Amazonas GT tem que prestar atenção lá porque eu não lembro qual das subestações ou é na Cristiano Rocha ou é na 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 Manaus na Leixuga tem um desses reatores que é novo ele não precisa ser substituído por isso ele não está no edital tem uma todos dois reatores tem uma dessas subestações para um reator só os vãos destinados às entradas das novas linhas objeto deste lote Leixuga Tarumã C1C2 não constam na tabela 1,2 nem na tabela subsequente esses vãos já estão construídos? não isso aí foi um erro nessa primeira versão que a gente disponibilizou mas ele já está corrigido terão que ser vãos novos a transmissora deverá fazer vãos novos o documento que será disponibilizado a seguir agora logo com a aplicação do edital já estará conduzindo eles acho que eu já respondi a última pergunta se não quando o anel retificará o edital na publicação do edital oficial sim já estará retificado A operação do setor de 230 revitalizado neste lote passará a ser obrigação da transmissora vencedora deste lote desde antes a operação do setor de 230 é a partir do momento que a transmissora pode ser no dia seguinte que ela assinar o contrato ou ela tem um período de até um ano de transição que ela pode que pode manter a Amazonas GT operando sob responsabilidade da nova transmissora mas não é só depois de revitalizado não ela tem que operar antes entende-se que os equipamentos pertencentes aos vão de propriedades da Amazonas Energia que entraram em operação em 2014 caso não tenham sido superados não deverão ser trocados em 2044 final da vida útil porém dentro do período de concessão pela transmissora vencedora do lote Amazonas Energia eu acho que está se referindo a Amazonas GT geração e transmissão que é a Amazonas Energia distribuidora se for os da da GT os vão novos eles não precisam ser substituídos agora mas ele segue as regras normais do sistema e quando ele necessitar de substituição ele vai solicitar a ANEL e a gente vai avaliar essa substituição na substituição Cristiano Rocha R4 página 8 eu não estou com ele aqui agora para ver o vão de conexão transformador indicado em linha tracejada e futura e não está inclusa nesse lote complicou eu não estou com R4 aqui mas a princípio sim porque essa substituição Cristiano Rocha a transmissora vai ficar quase como um acessante a substituição é do gerador então todos os equipamentos principais são do gerador o que será transferido para a nova que está com a Amazonas GT está designado para a Amazonas GT e ficará com a nova são só reatores de linha os vãos de linha e o interligador de barras na Jorge Teixeira a minuta de contrato de concessão indica que a subestação também passará a ser responsabilidade da transmissora vencedora deste lote exceto as entradas de linha 138 observando-se o relatório técnico os bens de transferência que compõem o data book da Amazonas GT pode-se concluir que o vão de interligação de barras será transferido para a transmissora vencedora favor confinar esse entendimento sim, correto o interligador de barras tem que ficar com a transmissora que ela é responsável pelo barramento a minuta do contrato de concessão indica que essa subestação também passará a ser responsabilidade da transmissora vencedora do insulote exceto as entradas de linha 138 porém ao analisar o niflar dessa SE contido no data room da Amazonas observam-se alguns vão pertencentes a Eletronorte entende-se que esses mesmos vão continuarão pertencendo a Eletronorte inclusive sendo de sua responsabilidade o AM decisões correto a Eletronorte continuará sendo acessante naquela subestação na subestação balbina a minuta indica que essa subestação que hoje possui arranjo disjuntor e-mail será transferida para a transmissora vencedora do lote exceto as entradas de linhas e IBs que conectam a usina de balbina entretanto a subestação balbina nova será em BD4 com um único IB favor informar quem será responsável pelo OIM deste IB a transmissora que ganhar a licitação ela será responsável por uma subestação em 230KV barra dupla 4 chaves exceto as entradas da usina o restante da subestação será responsável por tudo a minuta indica que essa subestação será transferida para a transmissora vencedora do lote exceto as IBs que conectam quase está repetindo entende-se que a balbina nova será de concessão da transmissora vencedora do lote da balbina será cessante dessa SE correto não só da nova ela já é da antiga a partir do momento que a nova transmissora assumir a usina o gerador que é Amazonas GT mesmo passará a ser acessante dessa nova transmissora subestação presidente Figueiredo o descomissionamento da subestação presidente Figueiredo em até um ano após a entrada em operação comercial da nova dando a destinação adequada aos ativos inservíveis incluindo o terreno que deixará de compor a concessão favor informar se o descomissionamento inclui também a remoção dos cabos pórticos e das fundações eu entendo que inclui tudo mas o terreno continuará de propriedade da 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 concessionária mas não na concessão e ela dá o destino que fizer inclusive pode ser para servir para a guarda desses equipamentos até o destino final subestação Bão A3 a minuta indica que essa subestação será transferida para a transmissora vencedora do lote exceto as linhas de 132 favor informar se os três módulos de conexão com a com a usina térmica estão inclusos na transferência para a transmissora vencedora do lote não caso negativo favor informar se a UTE será dona dos três módulos e se será tratada como acessante sim se ainda não tiver afirmado que hoje os contratos os devidos contratos de conexão de acessante deverão ser feitos se já tiverem como Amazonas GT tem que ser transferida a titularidade a minuta indica que essa subestação será transferida para a transmissora exceto as linhas de 132 favor informar se a transmissora vencedora do lote será responsável pelo módulo geral de 138 onde a ou seja se a concessionária é dona dos módulos de entrada de linha serão consideradas apenas acessantes correto isso mesmo falei que tinha muita coisa agradecimentos quanto ao recebimento de rap uma vez que a aparente a transmissora vencedora do lote só receberá 100% da rap a partir de 2030 4 anos após a data contratual para a entrada em operação eu não entendi aqui porque é uma afirmação não é uma pergunta parece só uma afirmação é uma pergunta está bem definido lá na minuta de contrato os percentuais de rap a serem recebidos e realmente ela só vai ter direito a 100% da rap quando tiver com 100% de tudo pronto todas as revitalizações feitas todas as instalações novas prontas em operação todas as desmobilizações feitas só nesse momento que terá direito a 100% da rap são vários percentuais ali que ela vai recebendo o anexo 2 do lote 11 menciona em si a tarumã duas entradas de linha em 138 mas no diagrama unifilar disponibilizado são mostrados como futuro sim são incluídas as duas entradas de linha 138 estão no lote são parte do lote na SIE Presidente Figueiredo solicita somente uma entrada de linha 69 porém o diagrama unifilar indica duas é só uma mesmo não são duas eu terminei essa primeira parte aqui com as perguntas eu acho que da manhã se alguém tem disponível aí as perguntas da tarde e quiser me ajudar senão eu vou ter que eu vou ter que procurá-lo vamos abrir vamos abrir vamos abrir as perguntas Gabriel para quem tiver aqui presente para fazer os esclarecimentos direto por favor eu estou com o Diego com a mão levantada Diego por favor Diego nos ouve boa noite boa noite vocês estão me ouvindo agora o áudio estava fechado desculpa a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte com relação a fronteira na visita lá na SE Manaus nós podemos verificar que a operação do 69 hoje é feita pela Amazonas Energia que é a distribuidora e a parte do 230 é feita pela é feita pela GT correto? correto isso mesmo daí da revitalização do pátio de 69 qual vai ser a fronteira entre a nova transmissora e a distribuidora? vai ser a fronteira como acontece na maioria dos contratos novos vai ser no lá a gente está colocando salvo engano barra dupla 4 chaves no 69 então será o disjuntor de amarra faltou no interligador de barras o IB todas as entradas de linha todas as entradas de linha deverão ser construídas pela nova transmissora e transferidas para Amazonas Energia na verdade na verdade o mesmo relacionamento que tem nas novas não necessariamente temos isso o que é sobre a recuperação da transmissora mas sobre responsabilidade da distribuidora inclusive quanto ao pagamento da rápida perfeito uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte com relação as subestações Jorge Teixeira e Mauá 3 tá ok foi possível verificar também na visita que as instalações dessas duas subestações não atendem um ou outro procedimento de rede atual tá então pelo edital não existe nenhuma revitalização para essas duas subestações aí a pergunta é a seguinte uma vez o contrato de concessão assinado vai ser necessário realizar alguma adequação nessas instalações para atender os procedimentos de rede vigente nós não identificamos agora no momento do edital inclusive o INS nos auxiliou como sempre eu segui em todos os votos e a gente não identificou essa necessidade agora então o que eu posso te responder é que vale as regras vigentes se for necessário adequar e não está previsto no edital será dado como reforço ou melhoria mais à frente para a nova transmissora os colegas do INS quiserem me corrigir aí por favor perfeitamente Gabriel concordando eu aqui do INS concordo plenamente com a sua visão tá ok anotado então vai ser tratado como reforço caso seja exigido caso seja necessário no futuro correto correto perfeito a princípio era só essas duas dúvidas muito obrigado pessoal prezados acho que nós concluímos então aí as dúvidas sobre o último lote então a gente tem que vencer agora dois conjuntos de perguntas as perguntas técnicas gerais sobre o anexo geral e as questões mais relacionadas ao edital de competência da CEL tem diversas perguntas aqui no nosso estoque que a gente precisa responder eu sugeriria que a gente continuasse com as questões técnicas que acho que o objetivo do workshop é melhor atendido se a gente der mais atenção a isso então vamos às questões técnicas gerais que eventualmente existam ainda e a gente passa na sequência eu vou responder todas as questões da CEL se não houver nenhuma objeção então eu pergunto aí se há alguma questão técnica de ordem geral válida para todo e qualquer lote a ser esclarecida bom não havendo ninguém tendo se manifestado e como a gente também não identificou ah peraí Dirceu depois não Dirceu eu estava tentando lembrar o seu nome Dirceu não eu é eu é que agradeço aqui patroço não a gente tem sim uma questão eu até achei que algumas pessoas ainda estavam aqui com a gente algumas pessoas do nosso grupo mas estou entendendo que não mas tem algumas perguntas que são importantes que eu acho que são de nexo geral e que a gente deve trazer para cá uma primeira pergunta surgiu ano passado a questão de utilização de áreas de concessão que eventualmente são de uma ou outra transmissora e que possam eventualmente ser utilizado em função desses novos lotes né que estão sendo aí outorgados então eu acho que é importante deixar claro qual que é a regra que a gente vai seguir para para isso porque a gente tem algumas questões que são simples por exemplo questão de conservação questão de vigilância coisas desse tipo que aparece muito nos contratos de compartilhamento de instalação e na nossa visão é como a concessionária detentora da instalação ela já é detentora da instalação ela tem uma remuneração para algumas coisas no entanto naturalmente ela tem que ter uma remuneração sob a ótica dos estudos de alguma coisa que ela tem que fazer sob o ponto de vista de estudos mas depois de feito isso cessa qualquer necessidade de remuneração adicional essa é a nossa visão então essa era uma primeira questão que eu entendo assim em ser bastante importante sob a ótica de procedimento geral para qualquer lote uma segunda questão e aí me permita patrullos e todos ou pois não pois não qual é a pergunta de seu por favor porque para mim não ficou claro a pergunta é a concessionária que ela é detentora da concessão se ela tiver que compartilhar a sua área ali de concessão de transição qualquer coisa desse tipo ela terá algum tipo de receita ou não no mínimo a receita de estudos e tal que são normais de avaliação de um projeto e cessa ou haverá alguma outra situação porque serve para a gente estar de um lado quanto do outro é isso ficou claro podemos tentar responder a primeira então alguém algum colega da ST gostaria de responder a pergunta do Dirceu compartilhamentos naturalmente eles já estão incluídos eventual compartilhamento o custo para a concessionária nova que vai fazer as instalações todos os custos já estão incluídos claro que a gente quer a ligação do ponto A para o B e a gente delega esse serviço para a concessionária para a realização do empreendimento para a viabilização do empreendimento então é claro que obrigações compartilhamentos isso aí é natural do processo a gente tem um condomínio basicamente a gente não vai pensar também que vai ter apenas uma concessionária e ela que vai a gente não tem esse ambiente esse ambiente de compartilhamento ele é natural em todo caso subestações acessadas como você bem lembrou a empresa é bom lembrar também que um dia ela é acessada no outro dia ela pode ser acessante então esse é um ponto de fato é o bom senso entre as empresas no estabelecimento dos seus contratos esse é o ponto que a gente sempre tenta lembrar e quando a gente busca aqui no edital regrar alguns pontos mais específicos a gente tenta de fato colocar aqueles que talvez a gente consiga balizar de maior ordem por exemplo o polo de juntor mas é muito pouco pode ser mas talvez até que ponto vale a pena a gente entrar em detalhes tem detalhes que às vezes a gente não vai conseguir regrar aqui como você disse por um lado um dia ele é acessante outro dia acessado então dependendo do interesse do vento pode ser que não tem então claro que a gente não vai regrar porque a gente pode estar inviabilizando acordos comerciais depois a cena estabelecida entre os agentes então é um ponto de reflexão que eu coloco muito obrigado Gabriel eu acho que a tua pergunta é perfeita a tua resposta desculpa a tua resposta é perfeita muito aliada com o que inclusive você falou na tua apresentação brilhante lá do CCT CCI é que eu trago essa questão porque ela surge de volta e meia aqui entre os agentes que parecem por vezes não enxergar muito bem essa questão do condomínio mas então eu concordo a resposta é essa mesmo e a gente deve seguir dessa maneira a segunda questão ela é um pouco mais técnica e ela faz respeito ao seguinte para esse empreendimento de maneira geral a gente tem alguns lotes que estão muito assentados em áreas densamente polvadas nós temos um lote lá de Fortaleza temos lotes aqui de São Paulo temos lotes em Minas Gerais que pegam áreas que não são densamente polvadas lá em Minas Gerais mas que tem expectativas de crescimento e tal e o que a gente observa é o seguinte nós somos uma empresa que estamos muito preocupados com uma série de questões pela área de atuação que nós temos uma dessas questões é o nível de ruídos naturalmente a gente tem uma norma brasileira que traz aí a questão do nível de ruídos que deve ser respeitada e não obstante isso a gente vai estar sempre fazendo todos os projetos obedecendo o que demanda o edital sobre a ótica de cumprimento de normas procedimentos leis etc mas uma preocupação que a gente tem é que de maneira geral em especial relacionado a equipamentos indutivos transformadores reatores e tal o banco de preços da NEL ele considera níveis de ruído de acordo com a norma e não abaixo da norma só que se a gente efetivamente cumpre a norma de construção do equipamento provavelmente a gente corre o risco de não estar cumprindo a norma que trata do regulamento ambiental de nível de ruído e aí isso tem um impacto na relação custo do equipamento então eu gostaria e aí a pergunta espero estar sendo objetivo como é que a NEL enxerga essa questão do valor que está no banco de preços versus o valor efetivo de necessidade para o cumprimento dessas questões ambientais O Dirceu a gente eu estou tentando formular aqui a resposta a sua pergunta o banco de preços ele é médio ele é médio então assim ele considera ele considera as aquisições médias na formulação do seu preço se houver necessidade de especificações que são além daquilo que está normatizado para determinado equipamento eventualmente isso tem que vir apontado nos relatórios de planejamento de uma licitação ou nos esclarecimentos da empresa com relação às autorizações de reforço porque senão a gente não tem como nem avaliar se o banco de preços é aplicável ao caso ou não eu não saberia eu não saberia de pronto te responder se nesse caso tendo em vista que o lote tem preços médios para tudo e as empresas tentam eficientizar contra uma receita teto inclusive a estruturação de capital que às vezes e custo operacional que às vezes é até maior do que a própria do que a própria tem peso tão grande quanto a própria aquisição dos equipamentos se deveríamos fazer considerações especiais para essa aquisição diferentemente do banco de preço mas assim o importante é que essas informações cheguem para nós no momento das reflexões associadas aos investimentos se está nos relatórios e a gente fez algumas reflexões nós podemos chegar à conclusão que talvez o La Rappi Teto consiga acomodar esse tipo de característica se eventualmente for uma autorização de reforço a empresa a transmissora tem por obrigação nos informar para que a gente possa fazer as reflexões se aquele equipamento constante do banco de preço é capaz de atender a demanda daquele projeto em específico não sei se eu consegui responder a sua pergunta porque ela me parece um pouco mais conceitual e focada mais de uma forma geral em relação às questões da transmissão e menos focada aqui nos esclarecimentos dessa aquisição mesmo desse leilão está mudo eu realmente não estou te ouvindo desculpa eu estava falando aqui sozinho faz meia hora é não eu agradeço a sua resposta está propriamente respondido eu acho que assim é pertinente sim a gente está falando disso porque traz todo mundo para a mesma realidade esse é um é um propósito nosso a gente está num ambiente de competitividade para ele então muito obrigado Ivo para todos pela oportunidade da pergunta e pela clareza da resposta muito obrigado ok então acho que a gente pode passar então para os esclarecimentos aqui da CEL com uma única exceção a bem da completude teve uma pergunta sobre um cabo subterrâneo eu pedi para o Gabriel os Gabriels cortem o Dói darem uma olhadinha e assim que a gente fizer uma interrupção aqui eles fazem esse esclarecimento mas vamos passar aqui para as perguntas sobre a CEL vamos lá primeira pergunta que tem aqui no nosso backlog se serão disponibilizadas todas as perguntas e as respectivas respostas deste evento não não serão será disponibilizado é a gravação do evento quem quiser assistir e revisitar as perguntas que foram feitas o evento será o vídeo será disponibilizado próxima pergunta há a necessidade de CNPJ para consórcios firmarem compromisso para os consórcios que firmarem compromisso de posterior constituição de SPE não os consórcios podem participar do leilão sem a obrigatoriedade de submeter de obterem CNPJ junto na Receita Federal não há essa necessidade sem a necessidade prévia lembrando que o consórcio caso o consórcio seja vencedor de um lote ele terá que constituir uma empresa com propósito específico e essa empresa evidentemente terá CNPJ a outra pergunta há a possibilidade de dispensa de CNPJ para participantes estrangeiros apresentando numeração equivalente no país de origem sim o participante estrangeiro não precisa constituir filial no Brasil ou constituir uma empresa no Brasil de capital estrangeiro para participar do leilão ela consegue participar sem apresentar CNPJ basta os documentos equivalentes do país de origem lembrando que na fase de licitação é necessário que seja apresentada uma garantia de proposta de 1% do valor do investimento em nome da empresa estrangeira participante essa garantia tem que ser obtida em nome de quem está participando então é uma questão que a empresa estrangeira tem que viabilizar junto ao mercado financeiro essa garantia pode ser calção em dinheiro tem as modalidades de garantia previstas no edital ela pode se valer de qualquer uma delas apresentando uma garantia válida não há necessidade de CNPJ tem uma pergunta longa aqui eu vou ler com bastante calma para que todos entendam com relação a aplicabilidade do item 10.10.5 do edital qualificação financeira fórmula apresentada proporcionalmente às participantes de um consórcio no caso de consórcio proponente formado por empresa A e sua subsidiária integral B ambas estrangeiras é possível a comprovação financeira em especial para o propósito de demonstração do patrimônio líquido mínimo do lote previsto no item 10.10.4 considerando exclusivamente a participação proporcional da empresa A no consórcio considerando que a empresa B é companhia recém-constituída subsidiária integral da empresa A a comprovação da qualificação financeira do consórcio poderia se dar apenas pelo patrimônio líquido da empresa A em caso afirmativo há alguma limitação para a participação percentual do consórcio no consórcio pela subsidiária integral B nessa hipótese respondendo não não é possível fazer o que a pergunta indica o edital é claro ao dizer que a comprovação é na proporção do patrimônio na proporção da participação das empresas no consórcio então portanto as demais perguntas estão prejudicadas na sequência gostaria de saber se vocês já tem um plano de medidas de segurança para o dia do leilão em relação ao covid será reduzido o número de pessoas representantes de cada empresa desde já agradeço sim como foi apresentado pela B3 há uma estratégia de redução da quantidade de pessoas naquele recinto e essa estratégia já foi apresentada pela B3 e será praticada claro que se Deus nos ajudar até 17 de dezembro esse trauma da covid já terá passado e a gente poderá inclusive relaxar nessas medidas caso contrário caso a situação continue como está hoje as medidas do plano de segurança será então aplicado próxima pergunta bom dia além do espaço previsto para perguntas e respostas disponíveis neste workshop haverá também conforme previsto no cronograma anel no mês de novembro etapa para envio de questionamento do edital correto? sim correto a prevista do edital vai haver próxima pergunta solicitamos informar quando ocorrerá e através de qual meio o período de questionamento técnico referente ao edital e seus anexos bom como foi apresentado está previsto lá na minuta de edital de 12 a 27 de novembro poderão ser solicitados os agradecimentos sobre o edital e anexos cujas respostas serão publicadas até 7 de dezembro próxima pergunta quando do início dos estudos para o PL perdão quando do início dos estudos para o leilão o projeto de lei 3887 barra 2020 reforma tributária ainda não estava em trâmite e o fim do benefício do REID não foi previsto no edital do leilão como a ANEL pretende abordar essa possibilidade de extinção do REID a ANEL pretende abordar essa possibilidade se e conforme ela surgir eu acho que está prematuro para a gente ficar fixando como as coisas serão disciplinadas se isso acontecer a ANEL irá avaliar a situação verificar o impacto que isso causa no certame e tomará as medidas necessárias e julgar adequadas para o certame acho que não é o momento da gente ficar fixando estratégias de uma pergunta tão complexa quanto essa que precisa de uma avaliação minuciosa e que não pode portanto ter respondido de forma taxativa num evento de um dia próxima pergunta tem algum e-mail que possa enviar uma pergunta de cunho regulatório caso eu não consiga escutar a resposta não infelizmente o evento de esclarecimento é um evento feito para esclarecimento verbal durante o evento portanto não há este e-mail caso necessário tem caminho no esclarecimento ao edital formalmente nós vamos responder aqui é uma pergunta feita por Arnaldo Bintencur a quem desde logo eu agradeço é uma pergunta bastante longa dividida em várias sub-perguntas dado um caso hipotético apresentado o caso é o seguinte um consórcio ao vencer uma licitação de transmissão deve constituir uma SPE para explorar a concessão até aí correto imaginemos então que um consórcio composto por duas empresas do mesmo grupo econômico empresa A e B vence um dos lotes do leilão de transmissão de dezembro de 2020 a empresa A detém 51% do consórcio enquanto a empresa B detém 49% diante disso eis as dúvidas primeira dúvida no momento da assinatura do contrato de concessão da SPE é possível caracterizar a empresa A como controladora e a empresa B como acionista minoritária ora eu confesso que dada a premissa apresentada na pergunta eu tenho dificuldade de trabalhar a resposta porque a pergunta a premissa da pergunta é que a empresa A já é a controladora porque detém a maioria do capital social portanto ela não só é possível ser caracterizada como controladora como é obrigatório ela é a controladora porque ela participou com 51% do consórcio a empresa tem que ser formada com 51% de participação dela é claro que a gente tem que lembrar aqui as noções do que é poder de controle se uma empresa mesmo que não tenha maioria de capital tem poder de determinar a condução dos negócios sociais isso é muito claramente tratado como por exemplo golden share é aquela ação única que dá direito a decidir a vida da empresa isso é caracteriza poder de controle portanto se a empresa B minoritária tem uma golden share ela também será controladora com 49% do capital dessa SPE então a gente precisa tomar alguns cuidados aqui ao entender as premissas usadas na pergunta para caracterizar bem a resposta que eu estou dando então a resposta que eu estou dando utilizando a premissa da pergunta é que A já é o controlador porque B tem a maioria do capital social mas B pode também ser controlador dependendo da configuração do eventual acordo de acionistas e etc ok é preciso ter isso com clareza 2 a participação da empresa B pode ser transferida para um terceiro sem anuência prévia da ANEL tendo em vista que não integra o bloco de controle então supondo que de fato ela não integra o bloco de controle que ela não tem uma golden share que ela não participa de um acordo de acionistas se ela só tem 49% da participação eu presumo que ela não integra o bloco de controle portanto não caracteriza transferência de controle portanto a resposta é sim 3 a empresa A na qualidade controladora pode assumir toda a participação da empresa B passando a deter 100% do capital social da SPE sem a anuência prévia da ANEL bom aqui eu preciso dar uma resposta com uma pitada de sal porque o que está sendo solicitado aqui é uma interpretação da resolução 484 de 2012 não do edital do leilão o edital diz que está vedada transferências de controle antes da entrada em operação comercial transferências de controle após a entrada em operação comercial tem que ser analisadas pela ANEL portanto transferência de controle sem a anuência da ANEL nunca pode ser feita a questão é saber o que é uma transferência de controle quando um controlador aumenta a sua participação o tamanho do seu controle o cara tinha 51% supondo que o outro acionista não tem golden share não tem acordo de acionistas portanto de fato não é controlador tá então se uma empresa aumenta 151 vou passar a ter 52 53 até 100% do controle isso não é alteração do controle nos termos lá da resolução 484 que claramente caracteriza para as fins da resolução o que se considera transferência de controle que é a assunção do controle por um terceiro ou a ampliação do controle por um terceiro então neste sentido lembrando que o que está sendo pedido aqui não é um esclarecimento sobre o edital mas a rigor é um esclarecimento sobre a resolução 484 portanto foge do escopo os esclarecimentos ao edital é isso é uma dúvida sobre a 484 é preciso ler e interpretar a resolução 484 se há alguma dúvida está lá não no edital próxima questão se a empresa A ainda no mesmo caso hipotético apresentado pelo Bittencourt se a empresa A precisou constituir consórcio com outra empresa do seu grupo econômico a empresa B para poder atender ao requisito de liquidez previsto no edital do certame o fato da empresa A tornar-se o único acionista da SPE gera algum problema esse índice de liquidez previsto no edital do certame deve ser mantido durante toda a vigência da concessão a resposta aqui Bittencourt é e não pode ser outra que não lembrar a existência do artigo 55 da lei de licitações mais especificamente o inciso 13 da lei o artigo 55 diz são cláusulas necessárias em todo o contrato a que estabeleça a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação então desde que haja compatibilidade com as obrigações assumidas essas obrigações tem que ser mantidas tá então basta lembrar a existência desses positivos agora já saindo das perguntas do conjunto de perguntas do Bittencourt uma pergunta apresentada pela Eletronorte em relação ao lote 11 a pergunta é a seguinte sendo vocês estão conseguindo acompanhar tá bom aqui o ritmo que eu estou apresentando acho que sim né sim ok vamos continuar tá bom sim tá bom ótimo sim secretário Patruz eu aproveito para agradecer os esclarecimentos aqui o Arnaldo que tem por falar o Arnaldo prazer muito obrigado pela pergunta tá prazer falar com o senhor uma disposição sempre vamos lá continuando então Eletronorte questionou sobre o lote 11 o seguinte tendo em vista que o controlador signatário como interveniente do contrato de concessão responde pelos direitos e obrigações assumidos pela controlada perante a ANEL entende-se que a vedação do item 14.6 do edital não se aplica a hipótese de reestruturação societária por incorporação de uma subsidiária integral pelo controlador direto antes da entrada em operação comercial das instalações concedidas a ANEL confirma o entendimento vamos relembrar aqui do que se trata o item 14.6 o item 14.6 é justamente aquele item que veda a transferência de controle societário até a entrada em operação comercial então retomando a pergunta a ANEL confirma esse entendimento? não é é preciso observar que a resolução que exige a anuência prévia da ANEL deixa claro que transferência de controle pode ser do controle direto ou do indireto portanto uma concessionária e aqui eu vou usar a nomenclatura a mesma nomenclatura que o Bittencourt usou na dele se uma empresa A é controladora da empresa B que é a concessionária o controle direto da concessionária é da empresa A mas a empresa A por sua vez nem que seja por pessoas físicas é controlada por alguém que é o controlador indireto então na medida em que o A incorpora B há uma alteração no controle direto da concessionária que agora passa a ser controlada por aquelas pessoas que antes controlavam A portanto do ponto de vista da resolução 484 isso pode ser caracterizado como alteração de controle sim e é preciso portanto tomar atenção de que essa norma exige a anuência prévia e que o edital veda a transferência de controle até a entrada de operação comercial das instalações após a entrada pode ser feita a operação sem nenhum problema vamos dar sequência aqui uma longa pergunta da Taesa aqui é Ana Suter a quem eu já agradeço considerando a tramitação de projetos pertinentes da reforma tributária em especial o recente projeto da lei 3887-2020 que instituiu a contribuição social sobre operações com bens e serviços com previsão de extinção do REIT e as ressalvas constantes dos itens 931 e 932 da minuta do edital relativos aos critérios para a enalação da proposta financeira perguntando na hipótese de extinção do REIT no intervalo de celebração do termo de ratificação de lance e antes da conclusão da habilitação do empreendimento do Instituto Federal a receita anual permitida oferecida será recomposta na proporção dos tributos que seriam suspensos de exigência pela presunção de adesão ao regime caso afirmativo qual a metodologia que será adotada para essa recomposição considerando os componentes da RAP e as regras de oferta de lance previstas para o leilão pergunta 2 na hipótese de instituição da contribuição sobre operação social sobre operações de bens e serviços a CBE durante o decorrer das fases do leilão a RAP oferecida será recomposta na proporção das alterações aprovadas o que eu posso nesse momento afirmar Ana é que o artigo 9 em parágrafo 3 da lei de serviços públicos existe e será aplicado ou seja o dispositivo fala o seguinte ressalvados os impostos sobre a renda a criação alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta quando comprovado seu impacto implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos conforme o caso então o que a gente pode afirmar agora é que a lei existe a lei está vigente por óbvio e que a ANEL não se furtará diante de uma mudança na legislação tributária que a gente ainda não sabe qual é a gente não sabe qual é o impacto dessa mudança e portanto é impossível agora dizer qual será a metodologia com a qual vamos tratar aquilo que a gente sequer sabe o que é mas o que a gente pode afirmar é que uma vez feita essa mudança na legislação as empresas que entenderem que há um impacto tributário decorrente dessa alteração poderão pleitear isso para a ANEL a ANEL vai examinar esse pleito levantar se de fato há o impacto e em tese havendo o impacto a consequência legal é o reajuste tarifário mas é preciso que o caso seja examinado para ver se de fato há o impacto dando como certo caso você entenda que o impacto é demonstrável e portanto não há dificuldade a demonstração do impacto você pode entender que a ANEL irá aplicar um reajuste a dúvida é saber se de fato haverá impacto e qual é o tamanho desse impacto então o que eu posso dizer agora é que a lei existe e será aplicada seguindo meu nome é Nicolas sou da Aken Shore Partners prazer como as mudanças na legislação decorrência da reforma tributária serão tratadas no edital caso ela seja aprovada antes da data de exceção pública exemplo alteração já livre pela fiscal fim do benefício do rei caso a reforma seja aprovada depois as mudanças que impactam construção e operação poderão ser objeto de pleito de reajuste rápido para retorno ao equilíbrio financeiro para retorno ao equilíbrio financeiro original do leilão a resposta é a mesma que eu acabei de dar pra pergunta anterior é uma questão levantada ainda em tese eu entendo a pergunta mas entendam que não há condição de nesse momento apresentar uma resposta do tipo sim ou não porque depende da análise do caso depende da análise da reforma que for feita e do eventual impacto que ela tenha como a gente não sabe o máximo que eu posso dizer é que caso tenha impacto o que a lei diz e a ANEL não vai suportar é aplicar a legislação examinaremos os casos concretos sem nenhuma dúvida seguindo Renato Ragazzi CGT Eletro Sul prazer receber sua pergunta Renato diante do cenário de covid e as incertezas que ainda nos rondam já está decidido que o evento ocorrerá presencialmente na B3 há um plano alternativo para a realização do leilão em formato digital reposta sim o evento será presencial a menos que haja uma proibição das autoridades competentes em razão do agravamento das condições de segurança sanitária não há plano alternativo para a realização do leilão em formato digital se isso acontecer o leilão a diretoria da ANEL vai avaliar a situação e hoje a resposta que nós podemos dar é que se isso acontecer o leilão não será realizado na data inicialmente prevista mas isso não está decidido o que a gente tem hoje é a perspectiva de realizar o leilão no dia 17 de dezembro com plenas condições de segurança já apresentadas pela B3 no recinto da B3 em São Paulo próxima pergunta Eletronorte é a mesma pergunta da Eletronorte já está respondida sobre aquela questão do controlador aplicação da cláusula 14.6 ela mandou novamente a pergunta uma pergunta agora do Marcos da CEGT cláusula nova impedimento de transferência do controle acionário aplica-se para transferência decorrente de privatização bom o que a gente tem hoje é uma minuta de edital aprovada pela diretoria da ANEL para envio ao TCU o Tribunal de Contas já examinou essa minuta e a aprovou sem qualquer ressalva como o Marcos deve ter conhecimento o objetivo da diretoria da ANEL ao apresentar essa cláusula na sessão pública de aprovação da minuta do edital foi justamente impedir a contratação de concessões de papel ou seja é uma tentativa da diretoria de criar condições para que os participantes do leilão estejam conscientes da necessidade de lidar com o real interesse de empreender de construir de realizar os investimentos e entregar a obra a infraestrutura em operação comercial é claro que o processo de privatização é muito maior do que a participação em um insertame como o Marcos deve saber e os demais participantes desse evento vão tomar conhecimento agora a FCT numa nota técnica apresentada no processo de recomposição do equilíbrio econômico financeiro da CEGT já sugeriu a criação de uma uma ressalva de que essa vedação não se aplica para processos para trocas de controle decorrente de privatização justamente porque a gente entende e a Arcelo concorda com essa posição da FCT que um processo de privatização não começa depois da participação em um leilão é algo muito maior portanto o objetivo da cláusula não é este não é impedir essa troca de controle nós estamos de acordo com essa sugestão que será examinada pela diretoria colegiada da ANEL e caso a diretoria entenda que essa sugestão é coerente será deliberada no próximo dia 10 de novembro que é a data prevista para a deliberação do processo do leilão e caso incorporada ao edital haverá então essa previsão caso não não haverá e portanto se aplicará inclusive a transferência decorrente de privatização isso está pendente ainda de decisão pela diretoria colegiada bom próxima pergunta gostaria de saber que no dia do cercano a composição das empresas que formam o consórcio é de acesso público uma pergunta apresentada pelo Rafael Janicis da ASBZ Advogados agradeço ao Rafael pela pergunta sim no dia do certame após a realização do leilão do lote todas as informações do processo são públicas e serão divulgadas conforme necessário e conveniente é claro é um hábito todo mundo sabe quem vence o leilão imediatamente é divulgado quem são as empresas que compõem o consórcio mas todos os participantes serão seus consórcios publicizados Ivana da CPFL pergunta foi enviada pela manhã é uma pergunta também sobre o projeto de lei da reforma tributária que já foi respondida Alberto Xavier Pedro uma dúvida ainda sobre consórcio se o consórcio atinge o 0.2 de índice de liquidez precisaria as empresas individualmente atingirem o índice independentemente de sua participação no consórcio não o índice é do consórcio o consórcio precisa atingir o índice essa é a informação que eu tenho neste momento sobre esta questão questão geral a última pergunta questão geral para fins de cumprimento do índice mínimo previsto nos itens 10.10.3 e 10.10.4 na hipótese de consórcio serão analisadas a qualificação financeira de cada consórciada ou pode-se comprovar o índice meramente pelo somatório das consorciadas participantes de consórcio como eu disse ainda fazendo uma reinteração da resposta anterior o índice é do consórcio o patrimônio líquido do consórcio deve superar o mínimo ponderado pela participação de cada empresa portanto esse é o esclarecimento e esses são todos esgotados aqui os esclarecimentos relativos ao edital eu gostaria então de perguntar aos participantes se há alguma outra questão sobre o edital que a gente pudesse responder aqui agora estamos ainda com 92 pessoas os heróis da resistência aqui do nosso workshop a quem eu parabenizo e agradeço bom penso que não havendo então mais nenhuma questão a ser esclarecida no workshop passamos então para o encerramento das nossas atividades eu passo a palavra aí ao superintendente de concessões e permissões de transmissão e distribuição ao doutor Ivo Nazareno para um breve balanço do evento e as suas considerações finais só um ponto você pediu para fazer um esclarecimento do lote 11 ah perdão perfeito só esclarecendo foi perguntado poderia confirmar se o condutor da linha subterrânea é um 2 mil milímetros de cobre bom o anexo do edital a gente não entra na especificação do cabo a gente entra a gente quer parâmetros mínimos requisitos mínimos que o funcionário deve atender parâmetros de potência potência de pulpo longa duração resistência enfim se esse cabo atender é claro que ele atender aqueles parâmetros ok mas o que nós buscamos ali são os requisitos de potência estabelecidos para as instalações contratadas os requisitos lá no caso de linha subterrânea nesse caso o João ali levantou a mão eu vou o João levantou a mão o Ivo vou te pedir a gentileza de aguardar pode ser uma questão relevante aqui do João nós somos os heróis da resistência então eu acho que mais um pouquinho não vai prejudicar em nada João com a palavra boa noite pessoal João Henrique do INS só para complementar a resposta do Gabriel similar a pergunta feita para o lote lá de Fortaleza nesse lote também de eletrônica tem uma tem uma nota com os critérios de dimensionamento definindo o fator de carga como que a emergência deve ser aplicada com o degrau unitário então assim tem a regra do dimensionamento ela está estabelecida no edital a referência do R1 foi de fato um contor de cobre mas como o Gabriel explicou ela não está no edital no anexo técnico muito bem obrigado João pelo esclarecimento e então Ivo eu passo a palavra para as suas considerações finais obrigado patroos eu queria parabenizar e de pronto aqui os participantes os heróis da resistência que estão aqui nos ouvindo a essa hora agradecer as perguntas que foram realizadas agradecer a equipe de organização o evento foi muito interessante lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia organizando um evento de esclarecimento de um leilão de infraestrutura que como colocado hoje pela manhã é um dos eventos maiores que vai acontecer esse ano com relação a contratação de concessões no país então diante de todos esses desafios eu queria registrar os parabéns a CEL e a ID da ANEL a assessoria da diretoria pela organização desse evento eu queria também agradecer os especialistas da SCT o Gabriel Costa Daniel Oliveira José Antônio Tassiana Chaves e Gabriel Doyle pelo esforço que realizaram durante esse ano para poder possibilitar essa contratação queria agradecer a EP e o ANS e também o Ministério de Minas e Energia pelos esclarecimentos e pela ajuda que nos deram na discussão desse edital queria agradecer também ao Tribunal de Contas da União pela diligente ação de avaliação desse edital de tal forma que o aprovasse queria dizer que essa ampla participação que vimos hoje de 300 pessoas dando um overflow na capacidade do Teams algo que superou até as nossas expectativas demonstra a confiança que o segmento tem nas ações de contratação da ANEL nós já estamos salvo engano esse é o quinquagésimo leilão de transmissão que a ANEL realizará e de transmissão nós já temos 340 contratos assinados de concessão então mostra a viabilidade a razoabilidade da forma como contratamos em prol da qualidade da prestação do serviço registrando então a confiança nesse processo esperamos e acreditamos que os esclarecimentos que foram realizados e dada a profundidade técnica das perguntas que foram feitas esperamos ter conseguido esclarecer as principais questões e nesse ponto eu gostaria de lembrar que a a contratação pública prevê uma etapa adicional que é o esclarecimento formal a indagações feitas por escrito por escrito respondidas pela ANEL e que nesse momento se tornam vinculantes após a publicação do edital então existirá um momento ainda nessa até a sessão pública do leilão formal de esclarecimento ao edital de forma final e vinculante que é capaz de esclarecer eventualmente outras algumas dúvidas que possam ainda ter remanescido para permitir a apresentação das propostas lá no dia 17 na bolsa na B3 em São Paulo o que se percebe das dúvidas e dos esclarecimentos que foram aqui tecidos é que a quantidade de informações que foram apresentados nos R's nos contratos nos anexos técnicos no edital de licitação e nos estudos realizados são suficientes para permitir a licitação da forma adequada tivemos nesse leilão e algumas das dúvidas são muito relevantes porque nós temos algumas licitações novas de instalações existentes algo que até então não havia acontecido com essa profundidade particularmente os lotes 5 e 11 então são itens novos e merecem essa reflexão e esses esclarecimentos que foram aqui trazidos no dia de hoje mas também ao mesmo tempo demonstra uma matriz de risco que está bastante clara nesse negócio de transmissão e que é capaz de permitir aos empreendedores o conforto de participação e uma grande competição pelo desenvolvimento dessas obras de infraestrutura tão importantes para o país ressaltar novamente algo que já foi colocado hoje pelo nosso secretário patruz que o TCU aprovou sem ressalvas a licitação dessa contratação de concessões então nós estamos aptos a encaminhar o contrato os contratos para a licitação sem nenhuma limitação de atuação em relação aquilo que já está público aos senhores nos preparamos e agradecer a comissão pelo cuidado que está tendo com as medidas sanitárias necessárias nesse momento então diante desse desafio de contratar algo lotes novos licitações de instalações existentes no momento de pandemia estamos conseguindo organizar um evento público com medidas sanitárias adequadamente previstas e com garantindo a saúde de todos os participantes parabéns à comissão e à B3 pela organização queria dizer que a gente não poderia deixar de registrar que foram 500 contribuições analisadas em âmbito de duas consultas públicas realizadas pela ANEL então as questões aqui apresentadas hoje se somam a essas outras 500 contribuições que nos permitiram aprimorar de uma forma bastante interessante os editais o edital e as minutos de contratos e seus anexos que hoje serão disponibilizados a partir da esperada aprovação pela diretoria então até a aprovação no começo de novembro teremos ainda eventualmente alguma evolução mas a gente já considerou 500 contribuições a essas consultas públicas e no fundo no fundo no final para encerrar queria agradecer e espero que a gente tenha conseguido com esse esforço de um dia todo ajudar o esclarecimento das dúvidas que existem ou que existiram ainda sobre o workshop e dizer que ainda temos mais uma etapa formal de esclarecimento caso seja necessário tenha ficado alguma dúvida para trás então no mais patroos eu queria agradecer a estruturação e organização do evento devolvo a palavra para você agradecendo todos os nossos participantes e esses heróis que ficaram aqui até o final obrigado Ivo faço minhas suas palavras eu acho que a gente tem que primeiro agradecer aos participantes que apresentaram suas dúvidas e sem eles o evento não teria sequer sentido o evento é feito para eles muito obrigado pela participação de vocês queria também só reforçar sem tomar muita paciência de vocês um agradecimento para nossa equipe técnica aqui da Anel a gente teve algumas dificuldades mas é preciso lembrar que a gente teve um momento aqui que a gente tinha 290 pessoas na sala do time mais 170 no youtube então uma participação que eu penso sem igual aprendemos com os erros no próximo workshop podem anotar será ainda melhor será ainda mais dinâmico e nós vamos organizar de uma forma mais agradável para todos agradeço a todos os representantes que participaram do evento representantes do MMS o São Tiago Prado representantes da EP Tiago Dourado e a Cátia e também aos representantes do ONF Dr. Alexandre Zucarato agradeço imensamente a toda a equipe da SCP sem vocês o evento o leilão não aconteceria muito menos o workshop e quero fazer aqui um agradecimento especial a minha equipe ao Tiburtino ao José Renato e ao Aldane eu vou nomear apenas os três que são do núcleo dos leilões de transmissão mas toda a equipe da CEL é importante e agradeço também a B3 pelo apoio que sempre tem dado a CEL na realização dos leilões de transmissão no meu script estava previsto que eu desejasse uma boa tarde para todos mas então como a gente não conseguiu concluir nesse tempo e novamente pedindo escusas pelos pequenos contratempos que a gente enfrentou eu desejo uma boa noite aos heróis da resistência que ficaram e teve uma pessoa que perguntou aqui se a gente ganhava medalha ficando até essa hora olha medalha não ganha não mas um diferencial competitivo no leilão é bastante provável então parabéns a vocês que ficaram até esse momento e obrigado pela presença e sucesso para todos no dia 17 de dezembro espero encontrar todos lá com boas propostas e que o leilão seja um sucesso muito obrigado gente até a próxima obrigado pessoal um abraço todo mundo quiser ligar a câmera vamos fazer um print com a câmera de todo mundo vamos fazer um print com todo mundo na câmera todo mundo liga aí a câmera quem tiver câmera e estiver disposto fazer um print depois a gente dá um jeito de todo mundo receber uma cópia disso tem que ficar para a história vamos lá vamos esperar o pessoal ligar a câmera os heróis da resistência podem ligar aí dá para tirar uma foto com o celular aqui o pessoal está meio acanhado então não tem câmera é um dos dois vamos lá vou fazer um print aqui e vamos embora que ninguém também aguenta mais está na hora do jantar já gente de novo muito obrigado e fiquem com Deus tá obrigado 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 Obrigado.